Estamos ao vivo, estamos ao vivo! Estamos ao vivo pelos Amardini Amígoles! Feliz Natal, próspero do Novo! Hoje é dia 3 de abril de 2024. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerinos continua numa boa. Você conhece essa, Pedrão? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerinos... Aí, garoto! Eu lembro. Eu estou ainda meio embriagado pela live de ontem. Foi meio surreal, mas eu gostei. Foi bom. Mas você gostou do que exatamente? Do seu desempenho no desafio? Eu gostei. Agradeço ao povo pela votação expressiva que eu tive fazendo aquela merda que eu fiz no final da live. Foi uma merda. Foi uma coisa espontânea sua. Foi bonito. Foi bom. Foi legal. Foi bacana. O pessoal está terminando o cafezão. Foi assim, uma coisa do seu coração. Isso é o que importa. Não é? Exato. Pode passar as coisas do meu coração. Né? Você mandou ver. Conseguiu ali manter, acho que, o seu carisma e a sua dedicação. Não é isso? Sim. Sim. Agora eu estou meio preocupado. Está sem comentários aqui para mim? Está com algum problema? Eu não sei. Eu achei que já tinha acabado lá. Eu não sei se eles estão falando. 200 é passagem aérea. Mas eles não terminaram ainda lá não. 200 de passagem aérea? É. É o negócio lá da redução. Mas eu estou tentando entender aqui o quanto está faltando ou se os caras não fecharam. Estou achando que não fecharam ainda não. Eu achei que tinha fechado. Agora estão entrando pessoas aqui. Deixa eu agradecer a Tony Bastos. Obrigado. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Jair Araquara. Gente, vamos impulsionar na live do meio-dia para a gente já concentrar um grande público aqui. É muito importante. Os likes, as inscrições de vocês. Que vocês entrem aqui no DCM para a gente passar 366 mil inscritos. Isso falta pouco. A gente precisa também que vocês... A inscrição e o like é absolutamente de graça. Digam para mim, mandando superchats de um real ou dois reais. Mandem pingos, gente. A gente não pede tanto de vocês. É apenas um pinguinho. Já tem 200 pessoas aqui contribuindo. Se todo mundo mandar um real, a gente já chega na metade da nossa meta. Está terminando, diz a Beatriz Pacheco Jordão. Obrigado, querida. Vou mandando pingos aqui para a gente não ter que pedir superchats para vocês no meio da live, gente. Ou no final da live. É muito importante. Mandem mensagens dizendo de onde vocês estão. Beatriz Pacheco Jordão. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Rosana Bentes mandou para a gente boa tarde de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, minha querida. Agradecer Marcelo Palhano. Mandou boa tarde, Kiko e Pedro. Sujeito de sorte. Eu não sei se ele está te zoando ou se ele está me zoando, Kiko. Boa tarde, Batman e Robin da mídia progressista. Vou tomar como elogio. Elogio, elogio, elogio. Nossa, muito importante com o enroque. É isso aí. Lilian Beley mandou para a gente. Boa tarde. Vocês já estão ao vivo? Estamos ao vivo, sim. Tentamos começar aqui pontualmente. Júlio Pegna mandou para a gente. Boa tarde de Florianópolis, Floripa. Obrigado por estar nos acompanhando, Júlio. Agradecer a Neuza Maria Dias. Boa tarde. Agradecer a Estrela Vi. Obrigado pela contribuição. A estrela que começou aqui. Os nossos pingos. Vamos pingar, colorir esse chat para todo mundo poder acompanhar. E.C. Medeiros, que é a nossa membra. Buenas do Rio. Boa. Marcelo Palhano faz uma pergunta aqui. Que fim levou o Alberto Carlos de Almeida? Como assim? Que fim ele levou? Ele está lá fazendo as coisas dele. A gente já convidou o Alberto para voltar para cá. O Alberto, ele tem aí as posições dele. O Alberto é um liberal. É lulista também. Reconhece a importância do governo Lula. Foi perseguido pela Lava Jato. Que o chamou ali de Roberto Carlos. É uma coisa absurda. Foi citado no Jornal Nacional. O Alberto é um cara que tem uma coragem também intelectual muito grande. Ele não muda de ideia. Nem se dobra a pressões. Nem nada. Costuma ter análises muito acertadas. A maioria das vezes. Já errou muito também. Mas não aconteceu conosco nada. Continua sendo muito bem-vindo. A agenda dele está um pouco atribulada. Ele está fazendo consultorias para políticos. A gente vai ver se traz ele de novo aqui. Já não é a primeira pessoa que pergunta do Alberto. Então, fica aqui o nosso compromisso, Pedro. De chamá-lo novamente aqui para participar do DCM. Certo? O que mais você tem aí para nós, meu caro? Conte aí. Vou chamá-lo na semana. A Samambaia continua firme. Aquela mesma. Essa é a Samambaia 3. Eu vou falar para vocês. Eu troquei. Aquela lá morreu. E essa é de plástico, né? Não. É real, sim. Ela é gigantesca essa daqui. Parece um... Legal. Se eu for para cá, é o meu cabelo. Enfim. Deixa eu seguir aqui mais um pouquinho. Agradecer ao Marcelo Palhano, que já deu uma assinatura de presente aqui. Muito obrigado, gente. Vamos nos engajando. O cafezão ainda não fechou, mas a gente vai seguindo aqui. Tony Bastos mandou para a gente. DCM's, 4Cs. É importante que são 4Cs gratuitos. Curte, compartilha, comenta. E aí tem o 4C. 3Cs são de graça. O 4C é pago. Contribua. A contribuição não precisa ser grande. R$1,00, R$2,00. Vocês ajudam a manter aqui o nosso canal. Salário dos nossos apresentadores. R$3,00, R$4,00, R$5,00, 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 R$5,00. A partir de R$5,00, 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 R$5,00. R$5,00, 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 R$5,00. Você tem descontos na nossa lojinha. esqueci o nome agora mas ele, não, não, não não tá mais na Cotter, ele tá em outra esqueci, mas ele vai ceder mais livros pra nós, pra gente fazer mais promoções aqui no DCM, né, diga lá é isso aí, sujeito de sorte, obrigado pelo pingo, meu querido minha querida, tô vendo aqui Denise Barroso, Bastarde tô vendo aqui, Bastarde é de boa tarde, né Fred Rico de Fé, obrigado pela sua generosidade, meus queridos e minhas queridas, Paulo tem uma pergunta aqui, nosso membro, Kiko, cadê os intelectuais defensores da esquerda, do PT e do Lula? Cara boa pergunta, porque tem um, por exemplo que virá aí, eu não sei quando exatamente, que é o Aldo Fornasieri que também é uma figura controversa digamos assim, mas que escreveu um belo artigo na Folha de São Paulo, defendendo o fato de o Lula não convocar manifestações a respeito do golpe de 64 o Alberto o Aldo vem pra cá os outros intelectuais da esquerda, assim as estrelas, vamos dizer eu já falei, tem um problema de covardia, de covardia e que acabou dando espaço pro lado de Carvalho vou citar alguns deles, aquele Marcelo Portela tem um outro que é uma figura patética, na minha opinião aquele esquisito careta, como ele chama mesmo aquele cara, hein? tá me dando branco como é? hein? aquele que tem uma voz como é que é? que era da CNN fazer um programa horrível ah, o Carnal o Carnal, o Leandro Carnal exatamente que acha que é sei lá, alguma coisa de especial cita sempre os pensadores mais óbvios e com alguns conceitos que ele acha geniais tipo o que ele falou outro dia era o conceito baleia você pensa numa coisa submerge trabalha com ela e quando você emerge novamente você vem com uma iluminação esse foi um grande momento do Carnal recentemente além de dançar funk com aquela menina que é insuportável também que é a Gabriela Prioli que hoje está no GNT GNT fazendo o programa talvez o mais chato da TV com Astrid Fontenelle não é isso? Astrid e ele Cláudia ela Cláudia Raia é esse o time? isso é Saia Justa eu acho Saia Justa é isso aí que era interessante no no começo com a Rita Lee com a Fernanda Young e depois ficou uma coisa sei lá meio folclórica né de mulher falando de coisas meio não digo nem da pauta feminista mas mas pra fofoca mesmo mas de qualquer maneira os intelectuais de esquerda em sua maioria são covardes eu citei o canal de esquerda o canal mas o Certo tá me corrigindo aqui também é outro cara que é liberal democrata vamos dizer assim mas que nunca respondeu nenhuma provocação do Olavo que foi ganhando espaço o Guiraldelli é um picareta é um Zé Mané completamente né é destemperado é covarde é ele foi processado pelo DCM o processo ainda tá correndo nos acusou de ganhar dinheiro do PT aquela pataquada toda embarcou no caso do na candidatura do Ciro Gomes e ele que eu me lembro também tinha uns papos esquisitos também de pedofilia junto com acusações pra Raquel Scherazade muito além do que a Raquel Scherazade merecia enfim estamos em falta também estamos em falta disso também falta de think tanks pra pensar crise pensar saídas eu acho e fazer políticas públicas o que que dá pra se aplicar num cenário muito mais complicado que o que a gente viveu nos primeiros governos Lula e no Dilma 1 também é mas eu não queria falar dos problemas muito da esquerda não acho que tem que dar muita coisa boa pra falar aqui especialmente de soluções que está acontecendo estão andando o caso do Moro agora que falta de fato mais gente pra pensar o Brasil e que alguns estão infelizmente confinados da academia se falta que nos intelectuais públicos a Marilena Chaui por exemplo que é genial a Marilena eu acho que ela se traumatizou com aquele negócio da classe média que não estava errado mas até hoje ela tem que responder isso paciência responda né fala né dentro da esfera eu acho que desse nosso espaço né tá faltando eu acho um pouquinho mais de estratégia pra fazer com que isso né não vire algo muito restrito a nós mesmos a famosa bolha essa é a luta eu acho e que sempre falta assim intelectuais de esquerda onde é que eles estão tá aí uma boa pauta pra o nosso programa né Pedroso exatamente gente falar uma coisa importante pra vocês pingue em superchats um real nos ajuda muito não queremos ficar estendendo aqui pedidos pra vocês vamos lá tem uma pergunta da Denise Barroso pra você no superchat Kiko Kiko você fez a resenha do evento com o Mercadante no BNDES queria saber as suas impressões foi muito bom o Mercadante tem um processo um projeto novo com as periferias estava lá a mídia progressista ele é muito preparado a equipe dele é muito boa também ele está num banco de desenvolvimento e que tem um papel histórico no Brasil também num projeto desenvolvimentista falta visibilidade ele se queixou disso pra nós mas é algo que foi falado no final acho que não tem problema também eu comentar aqui ele fez uma saudação ao DCM reconheceu o que a gente comentou e o que a gente fazia com o galo e que tinha o humor do DCM a leveza diria do DCM mas perguntei também né por que não continuar com isso e no caso do BNDES fica faltando a questão aí da comunicação o que quer dizer com comunicação não é de novo fulanizar no Paulo Pimenta mas por que não o BNDES tem um ter uma linha de financiamento para a mídia progressista e há um temor ali de que isso se vire contra o governo né tem uma série de problemas de segundo escalão em cargos técnicos do BNDES em que muitas coisas não é novidade que eu estou falando também acaba atravancando os que poderiam ser mais fáceis se houvesse um governo com uma popularidade depois nós vamos ouvir aquele e dele salvar a respeito disso também com força né se temos também um o governo que não tem um tamanho a altura do desafio do Brasil tudo fica mais lento tem coisas correndo volto a dizer não é o trem desgovernado acho que o Lula está dando um norte muito importante ontem ele falou também ali no evento com a a Aniele Franco sobre nós termos o governo mas não o poder isso é uma constatação óbvia o que significa isso passa também por conscientização da população não é que o governo esteja necessariamente estranho mas há algo que atravanca um pouquinho as coisas que a gente tem que fazer um certo esforço nosso aqui eu estou dizendo da nossa comunidade da sociedade como um todo para tentar fazer com que um Brasil dividido sentido com uma força grande da extrema direita consiga pelo menos caminhar junto para as coisas minimamente civilizadas isso é uma luta é uma luta desgraçada de qualquer maneira tá é importante o TCM é crítico a muitas coisas do governo etc e tal na medida em que isso deve ser dito quando também a gente passa a ver só as coisas ruins vira um troço que improdutivo e que acaba atingindo de maneira geral o ânimo das pessoas então quando trazemos aqui gente como eu repito a nossa próxima convidada entre outros aí para conversar sobre o Brasil conversar sobre os problemas tem os imediatos tem os incêndios que tem que ser apagados agora e tem uma estratégia que é a diferença entre tática e estratégia tática agora para a gente poder atravessar uma arrebentação e depois a gente poder ter calma para fazer planos e tocar esses planos com sabedoria com a necessária calma sempre calma como diz aquela música da Marisa Monte para poder pensar num futuro num futuro que é já para ontem para dizer a verdade se a gente tiver a cabeça no lugar e tocar direitinho o que temos que fazer tem muita coisa importante acontecendo tem uma aliança com o Supremo Tribunal Federal que muita gente acha ruim mas são circunstâncias da política você se alia com quem você pode se aliar nesse momento e depois no segundo momento as diferenças podem ser insolúveis ou não mas para agora a gente tem que acho que encarar de maneira fria de maneira sobra o que está rolando no Brasil e o DCM está aqui para dar esses recados apontar caminhos para ao invés de chegar e queimar os navios de uma vez fazer tudo devagarinho para as coisas não saírem dos trilhos completamente e acho que é isso que o governo também precisa fazer para poder acho que ir adiante e a gente ter uma reeleição do Lula em 2026 porque tempo é necessário o Zé Dirceu por exemplo brilhou no Congresso é um cara que faz falta talvez o maior analista político do Brasil é impressionante a maneira como ele tem também uma capacidade de enxergar longe seria o sucessor natural do Lula infelizmente foi derrubado se tem um partido que é anti-sistema é o PT e eu digo isso no bom sentido não é um partido revolucionário é um partido reformista assim foi feito dentro da democratização redemocratização do Brasil e o que a gente precisa ter é paciência perseverança e principalmente fé eu acho de que as coisas estão andando estão melhorando num cenário muito mas muito desafiador certo Pedro Zú? muita calma nessa hora muita calma nessa hora as coisas vão rolar diga lá fala aí muita 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 nessa hora muita hora nessa calma é o oposto não é legal isso aí acaba virando o recado errado entendeu deixa eu dar uma notícia urgente o ex-presidente da federação espanhola foi detido ao retornar à Espanha é um racista um canalha que vive atacando o Vini Júnior e que agora está sendo investigado por supostos contratos irregulares durante a sua gestão segundo a imprensa espanhola o Rubiales Luiz Rubiales chegou em voo presidente da república demonicana foi abordado ainda na aeronave por agentes agora civil que levaram uma van para evitar passar para os jornalistas que esperavam na porta do avião informou o canal de televisão La Sexta esse cara também é uma figura que está ligada à extrema direita mundial também o que torna tudo parte de uma vamos dizer assim necessária compreensão nossa de que o que a gente passa no Brasil podia ser muito pior e graças a instituições que ainda estão funcionando graças a nós também aqui nossa timidez tem essa coisa não consegue fazer uma manifestação ao invés de pensar nisso como um problema agora e ficar o tempo todo remoendo isso que tal isso ser trabalhado com centrais sindicais com movimentos sociais etc e tal é algo que vai acontecer nós temos capacidade de regeneração de mudar de ir de um lugar ruim para um outro melhor e é isso que a gente tem que ter em mente o tempo todo por que não daqui um ano né a gente poder contar com acho que principalmente numa hora em que estamos perdendo o país como aconteceu já em outras vezes ir para a rua vai acontecer vai acontecer precisa ter só assim um pouco de consciência aparecem pepinos tem agora essa história do filho do Lula que é cabeluda eu não vou comentar porque é uma coisa de esfera pessoal eu vi a nota também dos advogados dele mas que acaba juntando nessa eu vou dizer seara de notícias complicadas com as quais a gente tem que lidar por isso mais uma vez enxergar a floresta enxergar a floresta não a floresta do Macbeth aquela que se mexia e no final acabou com ele segundo aquelas três feiticeiras o avisaram no começo da peça clássica do Shakespeare nós temos que pensar em como não deixar as coisas desandarem e ir direitinho não é isso? como dizia o velho Paulinho da Viola faça como o velho o barinheiro o misturante leva ao barco devagar certo meu caro? diga lá o que mais você tem para nós Elson Oliveira disse aqui vai falando que eu preciso atender um telefonema cabeludo aqui vai lá vai lá telefonema cabeludo coisas cabeludas deixa eu tirar o Kiko da sala enquanto ele atende lá Marta mandou aqui você é cabeludo Kiko Pedro colocou minha mensagem na tela de novo se isso não for amizade eu não sei o que é que ela colocou aqui né querida deixa eu ver agradecer a Fátima XB a Ideli vai entrar instantes tá gente já está aqui nos bastidores Nádia Martins está aqui conosco temos aqui também Breno Mendes roteiro do DCM café da manhã tem viés revolucionário café da manhã tem viés reformista live da tarde varia de acordo com quem apresenta essencial tem viés crítico sem ser como o Leandro deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês aqui meus queridos minhas queridas a Marta lembra aqui que o Zé Dirceu acabou de superar um câncer deixa o homem tem uma pergunta pro Kiko aqui Linux mandou pra gente ruim com Moro pior com outro bolsonarista sem dúvida nenhuma respect constituinte obrigado pelo pingo façam como respect manda um real gente temos já mil e seiscentas mil e setecentas pessoas nos assistindo o pessoal também está nas outras redes venha pro YouTube se inscreve e deixa like agradecer Jane Lopes que está aqui com a gente Girlene Maria Aníbal boa tarde desejo melhoras ao Fernando Drummond odeio dizer isso mas o Marreco irá continuar nadando livre, leve e solto nojo abraços Elson Oliveira diz aqui Kiko você descarta o Zé Dirceu como sucessor do Lula? eu acho que isso é algo que não eu descarto quem descarta é o próprio sistema político nós estamos vendo essa reação a caçação do Moro que provavelmente vai acontecer no TSE hoje o Moro tudo indica aí vai ser absolvido no TR ela do Paraná que é enfim a terra dele no TSE será caçado muito provavelmente ele está contando com o Mendoncinha para substituir o Moraes e aí ele ser liberado de qualquer maneira meus amigos eu acho que a gente não deve fazer nada por vingança nada de cabeça quente saiu uma nota que não foi desmentida em que o Lula ponderava que o Moro semi-morto zumbi é melhor do que alguém da extrema direita no lugar dele então tem todos os cálculos necessários para a gente fazer e nessa hora é fundamental acreditar no melhor político do Brasil que se chama Luiz Inácio Lula então tudo que a gente quer muito e com muita força a força da indignação da ira santa acertar as contas com esse Brasil atrasado em 500 anos é bom lembrar que nós temos aqui uma situação complicada e que não dá para fazer tudo o que você quer não é isso? tem um momento um pouco infantil nosso e como diria o velho Lênin o esquerdismo a doença infantil do comunismo a gente tem que tomar cuidado para não acabar metendo os pés pelas mãos agora em matéria de notícias complicadas apareceu uma investigação da Polícia Federal que encontrou indícios que ligam o Rui Costa a irregularidades em contato de 48 milhões de reais para compra de respiratores durante a pandemia na Bahia o nome do Costa foi citado em delação premiada é bom lembrar disso ter todas as reservas sobre isso assim como a gente tem tido reservas com relação a delação do Mauro Cid então é uma empresária responsável pelo negócio que devolveu 10 milhões aos cofres públicos apresentou estratos bancários transferências intermediárias da venda o Rui Costa não tem histórico de corrupção então a mídia já dá isso como mais um escândalo de corrupção do governo Lula mas é muito importante agora ter calma nessa hora não entrar nessa pilha ouvir o Rui Costa ele disse que nunca tratou com nenhum preposto intermediário sobre a questão das compras deste e de qualquer outro equipamento de saúde o pagamento adietado diz ele era condição do mercado vigente para a compra de respiradores no início da pandemia no momento ali que tinha gente morrendo né é importante lembrar quem que fez alguma coisa deixou as pessoas morrerem o Rui Costa não tem repito nenhum tipo de história envolvendo corrupção isso aqui é baseado em uma delação de uma empresária então muita calma nessa hora vamos chamar nossa querida Delis Salvat aqui já para falar conosco tudo bem Delis tudo bem Kiko prazer em vê-la aqui minha cara quero dar o boa tarde né apesar de eu ainda não ter almoçado tá mas é o boa tarde aí para todos os que estão nos acompanhando e agradeço Kiko a você e ao Pedro se eu tivesse aí com você eu faria uma receita milenar e você não estaria passando fome prazer enorme tê-la aqui conosco e Delis vamos tratar do seu caso que também envolve DCM de alguma maneira porque você está sendo francamente perseguida é isso que está acontecendo a partir de se você não se incomoda eu vou colocar aqui a sua fala lá no Padre Júlio foi isso? em São Paulo Domingo de Ramos na capela do Padre Júlio dia 24 de março exatamente onde nós fizemos a leitura do manifesto de apoio ao Padre Júlio que vem sendo barbaramente perseguido também e fizemos a homenagem nós entregamos o prêmio Humaniza Santa Catarina ao Padre Júlio e ao Chico Pinheiro entre vários outros que foram homenageados mas a entrega destes dois prêmios nós fizemos na capela ali no Domingo de Ramos dia 24 de março e aí você deu essa declaração aqui que está te custando uma perseguição como eu disse meu estado é Santa Catarina a gente sofre muito lá muito contra aqueles que pregam o ódio a violência a discriminação nós temos nós temos o estado que tem maior número de células neonazistas em funcionamento então a nossa vida não é fácil e Delir disse que o seu discurso foi retirado do contexto e que as informações por ela repassadas não foram inventadas nós temos uma situação que é grave que é a situação da quantidade de células nazistas comprovadas aqui no estado e não não comprovadas por mim entende por pesquisadores pelo Ministério Público Federal O discurso da ex-senadora reprimitiu a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e opositores indicaram o que ela afirmou A deputada federal Caroline Detone divulgou na internet um vídeo onde diz que Delir desrespeitou os catarinenses A senhora representou o nosso estado deveria ter mais consideração e mais respeito pelas pessoas que aqui vivem é um povo acolhedor é um povo ordeiro é um povo que acolheu os imigrantes que aqui fizeram suas vidas e tornaram esse estado a pujança e a beleza que é hoje Santa Catarina dá exemplo para o Brasil E Delir também comentou sobre a cidade de Balneário Camboriú Ela é voltada a eliminar a possibilidade de pessoas em vulnerabilidade de ocuparem o espaço público O prefeito Você não falou nenhuma mentira enfim aliás foi muito corajosa como de hábito mas tem até um projeto para revogar o título de cidadão honorário de Joinville também de você tudo porque você estava citando uma coisa baseada em pesquisa pesquisa essa que a gente já falou aqui algumas vezes sobre a quantidade de células neonazistas em Santa Catarina você não atacou o povo de Santa Catarina você estava falando exatamente sobre o que acontece lá e demonstrando a sua preocupação com Santa Catarina queria que você falasse por favor o que está acontecendo e Deliria queria aqui manifestar a nossa solidariedade a você Kiko em primeiro lugar eu acho que a gente tem que ir contextualizando tudo né perfeito foi digamos assim foi o conjunto da obra que alvoroçou os bolsonaristas entende tanto que o ataque a edição do vídeo né todas as manifestações ameaças inclusive gravíssimas que eu recebi né eu humaniza o nosso outro membro da diretoria que é o vereador Zanata de Balneário Camboriú tudo isso está dentro de um contexto qual é o contexto primeiro a gente se mobilizou em defesa do padre Júlio Lancelotti que não é qualquer pessoa que não vem sendo atacado por qualquer coisa ele vem sendo atacado porque ele é um exemplo vivo do verdadeiro cristianismo entende o cristianismo que se preocupa se solidariza se coloca a serviço dos mais pobres né dos mais humilhados dos mais desvalidos então o ataque que o padre Júlio sofre e quando a gente vai em defesa e olha que o manifesto né que inclusive vocês assinaram entende teve uma grande uma imensa repercussão né muitas personalidades de peso intelectual artístico né político assinaram o manifesto então quando a gente vai a missa no domingo de ramos olha que também não é qualquer domingo a capela do padre Júlio faz a leitura do manifesto o manifesto é entregue ao padre Júlio por nada mais nada menos do que a Maria Vitória Benevides né presidente da comissão Arnis Arnis acho que ela travou Ideli tá ouvindo a gente ela tá travada tá travado pra você Kiko travou na beleza sim travou travou vou ver se eu consigo pedir pra ela voltar aqui e vamos lá gente faltam 383 e 4 membros aqui de contribuições vamos vou ler alguns chats aqui enquanto a Ideli tá marcada a Ideli virou um bode expiatório da extrema direita de Santa Catarina é isso que tá acontecendo com ela de tabela vamos todos nós também nós assinamos esse manifesto a favor do Humaniza Santa Catarina que é o movimento dela pra tentar recuperar Santa Catarina tem que combinar com os catarinenses evidentemente mas o papel dela é exatamente esse ela tá no domingo de Ramos defendendo o padre Júlio porque eles querem nos calar e aí com a ajuda de uma mídia golpista especialmente a mídia local nossa tá escuro aqui pra mim né a Ideli tá sendo alvo desse tipo de perseguição de gente que se diz orgulhosa do seu lugar e Santa Catarina convenhamos tem uma questão ali mesmo né só com a idade de sei lá neonazista é por quê e aí não vou entrar aqui no mérito também da imigração alemã da imigração italiana da imigração europeia daquela gente que fez o Estado mas que tem muita gente lá também que é progressista que tá resistindo é uma minoria mas não há nada que ela não tenha feito que não tenha sido devidamente contextualizado como ela estava falando aqui antes de cair vamos ver se ela volta aqui né Pedro Azul vai voltar em eu vim aqui só pra te ver né enquanto isso vamos falando aqui mais uma notícia urgente que eu queria mostrar pra vocês são as imagens impressionantes do terremoto lá em Taiwan que pode causar um tsunami na China inclusive olha só que cara como é que esse prédio não caiu sabe por que esse prédio não caiu porque os prédios lá assim como no Japão são com o risco de ter exatamente terremoto olha esse aqui velho isso aqui vai ter que ser derrubado não é impressionante tá vendo impressionante rapaziada alguém Kiko impressionante né voltou vamos lá voltou e dele tudo bem dele opa bota de volta voltou vamos lá Kiko quem clica eu ou você eu ouço vocês eu não sei se vocês me veem eu não tô nem te vendo aí na tela agora sim agora sim pode falar alô tá ótimo você tá vendo a gente tá ouvindo tudo certo oi gente vamos lá eu tô ouvindo bem eu tô ouvindo bem eu não sei o que aconteceu tá então eu tava fazendo a contextualização né entende então tudo isso começou por causa de que a gente abraçou né essa coisa do manifesto teve muito peso teve muita repercussão foi transmitido ao vivo né por vários canais e tal e na sequência nós tivemos a entrega na terça-feira né a missa foi no dia 24 e na terça-feira dia 26 nós tivemos a entrega do prêmio Manisa aqui em Santa Catarina aonde todos os homenageados estiveram presentes seja de forma virtual como foi a entrega né pro padre Júlio e pro Chico Pinheiro mas também nós tivemos virtualmente né o vídeo do Chico Buarque agradecendo o prêmio o vídeo do Felipe Neto né inclusive o Felipe Neto no vídeo ele diz assim ah precisa ter um Manisa Rio de Janeiro também entende que aqui a coisa também não tá fácil né tivemos o a foto porque fomos muito bem acolhidos lá no Supremo Tribunal Federal que foi a instituição que ganhou o prêmio né pelo ministro Barroso tá que inclusive ele relatou né porque isso foi público numa vez que ele veio a Santa Catarina aqui passaram uns dias de né numa praia aqui a casa dele a família dele e ele foram ameaçados foram cercados pelos bolsonaristas entende então ele vivenciou na própria pele o que é né a questão do ódio da violência aqui em Santa Catarina tá e nós tivemos também né a Maria Tereza Capra presente a Sabrina Pereira o MST ou seja todos os homenageados pelo Manisa Santa Catarina estiveram né de forma virtual ou presencial recebendo o prêmio com uma grande repercussão demonstrando que o trabalho que a gente faz do Humanisa Santa Catarina ele é muito importante na realidade que a gente tem aqui né e tem um outro dado que é importante Kiko também dizer porque que a gente está sendo né ameaçado e teve essa reação é porque Santa Catarina vai receber agora entre os dias 8 e 12 de abril na próxima semana portanto duas missões do Conselho Nacional de Direitos Humanos e olha quais são os temas quais são os temas das duas missões uma vem para fazer a investigação e ver em loco visitar né a situação da população em situação de rua e a outra missão são as células nazistas em Santa Catarina então veja que não é por um acaso entende o ataque foi por um acaso que eles recortaram o vídeo exatamente quando a gente fala desses dois temas das células nazistas e também da situação da população em situação de rua que também se encaixa né com a questão do padre Júlio Lancelotti que ficam todos incomodados porque ele é ele pratica cristianismo com a população em situação de rua né então é tudo muito bem articulado muito bem coordenado entende e faz parte deste contexto né então se incomodaram eles se incomodaram eu diria até que em determinadas situações vestiram o capuz serviu foi o capuz foi adequado entende para alguns e a gente está fazendo o enfrentamento né que a gente necessita com relação ao padre Júlio eu quero aqui relatar que a CPI que eles protocolaram de novo na Câmara Municipal de São Paulo ela provavelmente deverá vir a pauta porque ela ela está numa lista de espera bem lá atrás e tem um requerimento para inverter a ordem né e ela poder ser instalada então nós estamos nos movimentando de novo né inclusive o nosso ex-ministro Sotili juntamente com o ex-ministro Vanuc né dos direitos humanos que né foram articuladores né junto comigo e outros ex-ministros e o atual ministro e tal do manifesto estão se movimentando para entregar o manifesto ao presidente da Câmara Municipal porque eu acho que tem que ficar claro que se mexerem com o padre Júlio instalarem esta CPI lá na absurda né na Câmara Municipal vai ficar vai ter uma mobilização o padre Júlio não está só entende o manifesto foi uma sinalização muito forte disto e nós vamos estar nos movimentando fortemente né para a defesa do padre Júlio então tudo está dentro desse contexto aí né tá perfeito você está na linha de frente de uma tentativa e o nome é feliz de humanizar né humanizar Santa Catarina é humanizar o Brasil humanizar São Paulo também é a quantidade de mortos dessa operação aí baixada Santista negócio que só aumenta agora o derrite está querendo 40% também não é isso é da PM de São Paulo para poder colocar gente você imagina dele então é uma mentalidade miliciana que a partir do Bolsonaro a partir da derrocada moral política do Rio de Janeiro vai se tornando desumanizado ontem eu passei um vídeo de bolsonaristas defendendo a tortura defendendo a tortura quer dizer é de alguma maneira falhamos né como país como país mas tem jeito né tem jeito acho que você está mostrando que tem jeito qual que é o jeito é não permitir é denunciar é colocar o dedo na ferida eles ficaram furiosos entende Kiko eu não tenho a menor dúvida porque a gente colocou o dedo na ferida tá e eu eu sempre comparo assim Kiko entende olha olha bem você está dentro da casa né você está numa sala com outras pessoas e tal e de repente passa um rato correndo passa um rato aí você grita olha o rato olha lá tem um rato e o que que é engraçado que né determinadas pessoas em vez de se juntar olha vamos lá caçar o rato né vamos eliminar o rato não ataca quem alertou que tem o rato são o que amigos do rato entende sabe Kiko é um pouco esse a situação que a gente está vivendo a gente alertou para um problema a gente colocou o dedo na ferida de que nós temos este problema e é grave aqui em Santa Catarina é grave gente olha tem determinados vídeos né que eles gravaram olha eu fico olhando entende a forma a maneira a expressão a coisa né raivosa parecem Rottweiler sabe tem determinados vídeos inclusive que passam a ser prova do que eu falei entende são provas inequívocas do que eu falei entende que tem ódio que tem incentivo ao ódio à violência né a varidade mas é assim agora Kiko eu queria falar assim dos bons sinais entende porque eu sou uma pessoa confiante né e assim ó a gente fez as as rememorações né dos 60 anos do golpe da ditadura militar e tal e eu quero dizer assim que tem alguns sinais muito fortes eu inclusive aqui na né na na praça 15 aqui na frente da catedral no ato que nós fizemos aqui em Florianópolis eu falei isso gente nós temos que comemorar porque pela primeira vez nunca antes neste país como já disse tantas vezes o senhor Luiz Inácio né nós tivemos a prisão de generais estreludos presos nós estamos com generais estreludos presos com acusação de terem cometido atos golpistas isso é inédito nós temos é que elogiar nós temos é que fortalecer que isso continue que se sejam todos presos condenados punidos pela primeira vez né entende militares punidos por atos golpistas então isso é muito emblemático a gente tem que né apostar nestas iniciativas comemorá-las também comemorar entende fortalecer e eu quero dizer assim olha Kiko e Pedro e quem está nos assistindo teve três imagens três atos fatos que ocorreram nos últimos dias um deles me emocionou as lágrimas tá a presidenta da comissão de amnistia de joelhos eu falo e volto a ficar emocionada pedindo perdão para a liderança indígena Krenak sabe é algo muito forte gente muito forte pelos crimes cometidos durante a ditadura contra os povos indígenas que se você puser na ponta do lápis o maior número de pessoas mortas torturadas foram indígenas e isso nunca tinha sido reconhecido né a outra coisa é a deliberação do supremo sobre o artigo 142 gente isso gente as forças armadas não são poder moderador de nada estão subordinadas ao poder civil entende que fiquem nos quartéis entende que protejam o país entende e não entrem na nas questões na política isso certo então assim eu peço perdão aqui porque ainda por cima estou gripada e me emociono aí fica tudo ruim e a outra coisa eu quero dizer assim ó você já comentou né Kiko ver o Zé Dirceu fazendo dando aquela aula no Senado Federal olha me encheu de orgulho me encheu de orgulho e ele tem que voltar pra lá entende ele olha 2026 eu quero dizer que vou ficar muito feliz se o povo de São Paulo de novo der mandato para o Zé Dirceu é de onde ele nunca deveria ter sido retirado né da forma como foi então acho que são assim né estes 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 fatos simbólicos estas né ações deliberações como do Supremo no artigo 142 que a gente tem que né se animar se animar né ficar animado e quero dizer o seguinte olha podem fazer o que quiser determinados ataques determinados ataques eu coloco no peito como medalha de um perfeito é isso aí deixa eu botar um trecho do discurso a democracia está em risco não se fizeram as reformas naturais porque não há uma democracia social quando a democracia social deixa de existir a democracia institucional política corre o risco então nosso nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil o que significa fazer uma revolução social no Brasil significa desconcentrar a renda a riqueza e a propriedade porque o Brasil é rico o Brasil é rico não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões 10% terem metade da renda do país o país praticamente a renda nacional vai sendo apropriada pelo capital financeiro pelos altos juros 728 bilhões de reais de pagamento de juros da dívida pública um trabalhador paga 30, 40% de juros para comprar qualquer bem então a estrutura tributária em vez de desconcentrar a renda concentra a renda e o país fica no subconsumo fica como se diz o voo de galinha sensacional isso aqui é só um trechinho mas é uma fala corajosa de alguém que está pensando o Brasil o que nós estamos comendo a fala do Zé Dirceu Kiko vale cada segundo porque é uma análise precisa muito clara muito clara eu quero uma análise sua sobre essa primeira frase a democracia do Brasil está em risco porque não foram feitas as reformas estruturais e não houve não há democracia social o que significa isso se você explicasse um pouquinho assim na sua opinião democracia social a democracia social é você poder garantir a integralidade dos direitos para todos e todos brasileiros e brasileiras infelizmente nós temos uma concentração de riqueza absurda aonde entende com muito esforço nos primeiros quatro governos tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma foram sendo construídas políticas públicas de inclusão de acesso a direitos a estruturas de vidas mais dignas como minha casa minha vida como universidade como ensino profissionalizante como tantas outras luz para todos água para todos tudo isso que foi que caminhava para que a gente pudesse ter uma situação de dignidade para todos isso tudo foi desmontado assim de forma arrasadora em pouquíssimos anos desde o do Temer que teve o ataque cruel com relação a questão sindical a questão trabalhista a questão previdenciária então reconstruir por isso que o nosso governo é de união e reconstrução porque a gente está retomando coisas que já estavam muito bem encaminhadas que foi terra arrasada e que agora a gente tem de novo que fazer e obviamente tem outras estruturas que nós nunca conseguimos mexer nós nunca conseguimos mexer por exemplo na questão da comunicação desse poder absurdo que determinados oligopólios de comunicação mantém e que aí foi agravado pela questão das redes sociais da internet de algoritmo entende que aí a extrema direita nada de braçada e que nós efetivamente não temos condição de muitas vezes de fazer frente ao que eles fazem a questão tributária conseguimos simplificar um pouco os impostos mas não mexemos no CERN o CERN não é a simplificação o CERN é a concentração de renda que aí a reforma tributária entende que vai que enfrente esta questão até agora nós não conseguimos gente a gente não consegue aprovar a questão de tributar lucros e dividendos então sabe são questões que e com esse congresso que está aí gente eu tenho dó eu que lidei com o congresso no período quase de três anos com a com a presidenta Dilma que eu fui ministra das relações institucionais eu tenho dó porque não era fácil na minha época eu tenho dó de quem tem que lidar com o congresso da forma que ele está hoje inclusive com o poder orçamentário que este congresso ganhou adotou assumiu onde muitas vezes parece que a figura do presidente da república na questão orçamentária eles querem transformar quase que como uma rainha da Inglaterra com poderes com poderes imperiais para o Arthur Lira quase um semipresidencialismo é um desafio de tanto é isso aí o Dirceu falou também esse trechinho aqui que eu vou querer o seu comentário que é bastante interessante vamos ver o prometimento das forças armadas com o governo Bolsonaro e com o 8 de janeiro está aí é preciso ir a questão principal que é a educação nas escolas militares e o sistema de promoções e a prevalência do poder civil do presidente da república sobre o poder militar o ministério da defesa foi esvaziado o GSI é uma aberração existe um ministério da defesa porque existe um GSI que cada vez mais acumula poderes os militares tem um sistema de inteligência própria tem escolas próprias hospitais próprios previdência própria educação própria e eles tentaram dar golpe em 50 com Getúlio em 55 deram um golpe que um contra-golpe militar impediu deram o golpe em 61 que o Brizola e o povo e a brigada o terceiro exército impediram e deram em 64 se nós queremos que não voltemos a 8 de janeiro não voltemos a 31 de março é preciso que publicamente o país todo debata o papel das forças armadas democraticamente até para o Brasil ter umas forças armadas à altura do que o Brasil é porque o Brasil é uma potência muito bom isso aqui também essa questão da educação e passa exatamente por a gente ter uma consciência do que foi o golpe de 64 mas mais do que isso é uma batalha que não cessa né Iteli e que passa muito pelo que você está fazendo também tentando despertar a consciência das pessoas de Santa Catarina você esperava uma reação desse jeito desse pessoal assim você acha que tem jeito que dá para sei lá recuperar eu vou falar aqui Santa Catarina e por extensão o Brasil Kiko deixa eu falar uma coisa entende as pessoas uma boa parte não tem essa informação tá e aí todo mundo acha que Santa Catarina é isto né esta dificuldade que a gente tem mas é o seguinte o bolsonarismo cresceu em Santa Catarina né o Bolsonaro teve na eleição de 2018 o maior percentual de votos no primeiro turno em Santa Catarina mas é o seguinte em 2002 na primeira eleição do Lula o Estado que deu o maior percentual de votos no primeiro turno para o Lula foi Santa Catarina foi o maior percentual de votos em 2002 muito interessante entende só para vocês terem ideia né foi o maior percentual de votos no primeiro turno para o Lula dos 40 deputados estaduais nós elegemos 10 dos 15 16 deputados federais nós elegemos 5 das duas vagas ao Senado nós elegemos uma que fui eu né e nós só não fomos para o segundo turno no governo do Estado por um um por cento e um pouquinho então a gente brinca né que em 2002 a gente fez barba, cabelo, bigode né sobrancelha entende aqui em Santa Catarina porque em Santa Catarina o que que acontece nós temos muito consolidado dois polos tá um polo à esquerda um polo à direita agora acrescentado bem explicitamente né nesse polo à direita da extrema direita que saiu né que se assumiu né e nós temos uma 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 um miolo como a gente chama né uma parte considerável da população que tem hora vai com um polo tem hora vai com outro então eu acredito piamente entende neste Estado que né tem exemplos muito fortes de luta de resistência de enfrentamento gente a primeira guerra guerra contra uma intervenção internacional entende econômica foi a guerra do Contestado aqui em Santa Catarina né contra o poder inglês né que através da ferrovia né fez uma uma guerra de posse de terra né aqui a rebelião do Contestado foi porque as terras dos nossos né agricultores né foram usurpadas por uma intervenção né de um de um interesse econômico financeiro de uma outra de um outro país né da Inglaterra então aqui a gente tem história gente tem resistência então eu 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 acredito entende que a gente vai humanizar Santa Catarina novamente é um Estado que tem tem tudo a ver entende com como eu digo infelizmente tem uma parte né uma parte da população né grupos políticos né que advogam o ódio a violência o preconceito e inclusive né que de alguma forma adotam né a ideologia nazifascista tá mas a grande maioria do povo aqui catarinense é ótimo lindo maravilhoso entende um povo muito muito trabalhador entende e que defende entende a a ideologia humanista entende que tem preocupação entende humanitária tanto que é o seguinte entende quando a gente tem desastres aqui em Santa Catarina nossa assim a mobilização da população entende é uma demonstração clara de que as pessoas têm empatia com o sofrimento do outro entende então Santa Catarina o único estado com nome de mulher entende uma santa que foi perseguida pela sua né vivência cristã então não pega não a gente vai vai tocar agora tem coisas absurdas em Santa Catarina entende que a gente não pode deixar de falar e aí Kiko eu quero aproveitar pra citar mais um caso que a gente vai merecer inclusive depois se você né disponibilizar espaço a gente pode até ver quem é que pode dar a entrevista porque é o seguinte ó nós tivemos um caso aqui em Santa Catarina que é emblemático tá uma mulher que foi resgatada da família em situação análoga a trabalho escravo a dona Somi tá uma mulher negra surda tá que viveu na família entende ela foi ela foi trazida foi retirada da família dela com 11 anos e foi trazida a família originária dela de São Paulo ela foi trazida a família não ficou sabendo não conseguiu mais contato e ela viveu durante décadas trabalhando sem qualquer tipo de educação não foi dado acesso não foi dado nenhuma para ela poder se comunicar né com Libras nada ela e ela foi resgatada nesta condição e o que que aconteceu como a família que ela de onde ela foi resgatada é uma família de um desembargador né então veja bem sabe um desembargador conhecedor muito bem das leis não poderia jamais ter permitido entende ter executado entende ter vivenciado uma situação de tantos crimes né que foram pelos quais ela passou e aí o que que aconteceu ela ela foi resgatada foi acolhida né pela decisão judicial do resgate etc e tal e depois eles recorreram e ela foi desresgatada ela foi devolvida à família do desembargador nossa que loucura essa história meu Deus do céu só em Santa Catarina acontecem essas coisas a família dela por causa da como é que eu vou dizer da reportagem que passou eu acho que foi no Fantástico a família dela depois de anos 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 décadas conseguiu entender descobrir onde é que ela estava descobriu onde é que ela estava a família dela quer ela de volta lá em São Paulo querem ficar com ela e nós estamos aqui numa disputa entende judicial se ela tem o direito de ficar com a família dela de verdade ou com a família entende que a acolheu e utilizou do seu trabalho sem a menor assistência sem a menor o menor cuidado sem entende dar dignidade inclusive de comunicação a ela durante décadas então esta é a situação que a gente vivencia em determinadas situações em Santa Catarina entende Kiko a vida é dura aqui eu disse a vida aqui não é fácil você soube né Kiko você soube que no dia 8 de março dia das mulheres das mulheres da luta das mulheres nós tivemos aqui em Santa Catarina um congresso antifeminista no dia 8 de março antifeminista que beleza é uma beleza a gente luta entende para garantir direitos entende para as mulheres entende para a gente não ser vítima de feminicídio entende não ter salários aliás Santa Catarina tem um dos maiores índices de salários desiguais entre homens e mulheres mas teve duas deputadas federais de Santa Catarina que votaram lá quando teve o projeto de salário votaram contra porque de certo elas acham que mulher não tem que ganhar igual a homem deve ser agora essa visita da comissão de direitos humanos é uma comissão do ministério de direitos humanos tem a ver também com essa história da prefeitura de Florianópolis do projeto de lei que prevê internação voluntária ou involuntária de pessoas em situação de rua com dependência química ou transtornos mentais na segunda-feira um morador de rua foi morto pela PM o Ministério Público também apurou a transferência de pessoas sem uratia para a cidade e teve um vídeo agora não me recordo se é um prefeito de Blumenau ou quem que é defendendo falando para os caras você precisa ganhar um dinheiro senão nós vamos tirar você daqui e mandar para onde mandar sei lá para o Nordeste quer dizer tem um projeto também higienista que é barra pesada também é por isso que a comissão está vindo porque esta situação de como é que está sendo tratada a população em situação de rua é algo que como é que eu vou lhe dizer ela é muito grave porque não é só o projeto aqui de Florianópolis é como várias outras prefeituras estão tratando isso no conjunto então a missão vem para e vão visitar vários municípios vão visitar os locais de atendimento vão para inclusive assim nós tivemos uma situação depois até eu posso te dar mais detalhe para eu não falar qual situação foi aonde a prefeitura estava fazendo uma atividade pública num local de atendimento a população em situação de rua tá e num carro da prefeitura tinha um morador de rua morto e eles não não suspenderam a atividade para isso entende então sabe assim são coisas muito tristes sabe que a gente vivencia aqui é claro que a situação né da população em situação de rua é muito é muito grave é muito a gente é muito sofrida é muito mas entende é ela não aconteceu por um acaso também né Kiko certo ela explodiu nos últimos anos porque aí sobrou né a pandemia com o pandemônio né certo juntou né a pandemia com o governo do Bolsonaro e aí isso explodiu então agora até até a gente recuperar isso tudo vai levar tempo porque se você pensar há uns oito dez anos atrás a gente não tinha essa situação de população né neste volume nesta gravidade nesta situação que a gente tem hoje então foi provocado também né então então eles estão vindo por causa disso a missão vem por causa disso não só por causa do projeto aqui de né da internação compulsória da lei né agora virou lei em Florianópolis mas também em outros municípios e situações bem concretas do atendimento e vem por causa das células nazistas também que é crescente né que tá mais do que comprovado que aí precisa ter uma atenção perfeito o ataque é por tudo isso é porque a gente tá mexendo na forma como eles no vespeiro é isso aí é isso aí tem mais uma notícia importante aqui que a comissão de anistia aprovou hoje em votação unânime o reconhecimento da condição de anistiar a política da publicidade da Clarice Herzog Guilva do Vladimir Herzog torturado e morto pela ditadura militar a decisão admite que o Estado do Brasil perseguiu durante o regime Clarice e sua família em razão do movimento liderada pela publicitária para esclarecer o assassinato do marido também assegura a Clarice o direito a uma recuperação econômica que deverá ser paga pelo Ministério da Fazenda até 60 dias após a publicação da portaria que reconhece a condição o julgamento do colegiado ocorrido onde tornei o ramos na Câmara dos Deputados e reconheceu que Clarice foi perseguida política por 13 anos é pouco né se você pensar que Herzog foi morto em 75 só 13 ela foi perseguida a vida inteira francamente mas tudo bem vivo aos 34 a publicidade liderou o movimento que colocou em xeque comprou investigação no exército a respeito da morte de Vladimir de Jato Vladimir de Jato foi suicidado depois da tortura dentro do doicote onde ele foi voluntariamente coitado né para prestar esclarecimentos de onde saiu morto mas é mais uma vitória importante que a gente tem que celebrar eu ia te perguntar sobre também outra coisa o Alexandre Moraes acabou de falar das redes sociais e que elas fazem levagem cerebral em eleitores vou botar a declaração no Moraes e vou pedir a sua opinião sobre isso incluirmos no CED no Centro Integrado de Enfrentamento a Desinformação e Defesa da Democracia a Polícia Federal e a AGU a Advocacia Geral da União tanto do ponto de vista de integração cibernética do combate aos crimes cibernéticos uma integração importante com a Polícia Federal que tem essa expertise e pode nos auxiliar tanto na prevenção quanto na rápida repressão quando houver necessidade nesse período eleitoral e todos sabemos que no período eleitoral as coisas são mais rápidas do que no dia a dia uma desinformação uma deep fake uma notícia fraudulenta colocada no meio da eleição pode alterar um resultado principalmente nas eleições municipais mais de 5 mil municípios então é com grande satisfação que se junta a nós agora também a Polícia Federal e da mesma maneira a Advocacia Geral da União a Advocacia Geral da União será o nosso eu brinquei com o ministro Messias o nosso braço jurídico do SIED para fazer cumprir as resoluções e as determinações do Tribunal Superior Eleitoral quando não houver esse cumprimento imediato então nós teremos um contato um link direto com a AGU ser comunicados as plataformas nos termos da resolução não retirada imediatamente além das sanções administrativas sanções pecuniárias a AGU será imediatamente comunicada para tomar as providências legais necessárias para que as eleições recorram com o sentido essa semana na verdade é semana passada na semana passada nós já tivemos o primeiro funcionamento prático do SIED foi montado um perfil falso do próprio SIED então com o nosso com a nossa logomarca com o nome com uma foto minha que não fazia jus à verdade e a partir disso como se fosse isso em todas em várias plataformas em várias plataformas como se fosse realmente um site e no caso do ex-Twitter um perfil oficial e praticando desinformação sobre urnas sobre as eleições sobre as regras eleitorais o SIED teve conhecimento disso imediatamente comunicou a todas as plataformas dizendo que imediatamente se não fosse retirada seria comunicada a Anatel para que procedesse nos termos do que nós estabelecêssemos procedesse a retirada isso rapidamente foi retirado mostrando que o procedimento o protocolo inicial do SIED será extremamente ágil os 27 tribunais regionais eleitorais já estabeleceram em cada um dos tribunais regionais eleitorais o ponto focal com o SIED então já estão linkados estão online aqui com o nosso centro para que possa haver uma capilaridade uma rapidez uma celeridade maior além disso em poucos dias semana que vem nós daremos publicidade ao protocolo realmente de atuação do SIED estamos montando um protocolo com todos os órgãos envolvidos todos os órgãos participantes estamos aguardando agora assinatura com a Polícia Federal e com a Advocacia Geral da União para que participem também em reuniões realizadas com as plataformas as Big Techs elas também foram convidadas a participar a opinar para que esse protocolo seja o mais simples possível e o mais fácil possível de operacionalizar então é uma grande satisfação poder aqui trazer para cooperar com o combate à desinformação que nada mais é e eu repito sempre o combate à desinformação nas eleições nada mais é do que a defesa da liberdade do eleitor no momento do voto o eleitor não pode ser bombardeado por notícias fraudulentas por deepfakes o eleitor a eleitora não pode ser enganado induzido por notícias falsas é dever é uma obrigação constitucional da justiça eleitoral desse tribunal superior eleitoral e dos 27 tribunais regionais eleitorais é nosso dever constitucional garantir ao eleitor a liberdade na hora da escolha que ele tenha acesso a todas as informações possíveis a todas as informações verdadeiras que ele possa analisar de A a Z com absoluta tranquilidade para na hora do voto ele ter certeza em quem votou o que não é possível é que as redes sociais sejam instrumentalizadas sejam capturadas para realizar uma verdadeira lavagem cerebral do mal nos eleitores e nas eleitoras e é isso que o nosso centro integrado pretende prevenir é um órgão eminentemente de prevenção para evitar que haja necessidade da repressão é um órgão eminentemente de prevenção quando acionado como foi e retirada os perfis aí comunicaremos como já fizemos à Polícia Federal para descobrir aqueles que estão tentando manipular a vontade do eleitor Como vocês viram então isso aqui é o Alexandre Moraes anunciando uma medida importante aí que é de defesa da informação e contra as fake news eleitorais um órgão criado exatamente para isso que acabou de tirar do ar um site falso uma coisa montada espero que cheguem aos responsáveis mas certamente são bolsonaristas é uma rede de perfis falsos dentro do próprio órgão que se chama Centro Integral de Enfrentamento à Desenfermação e Defesa da Democracia ontem o Fachin confirmou a condenação do Nicolas no caso da fake news sobre o Lula ter desviado aí segundo ele 200 e não sei quantos bilhões da saúde etc e tal eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso uma vez que você está sendo atacada pelas redes sociais sobretudo é necessário que se faça isso e número 2 me chama atenção uma coisinha assim um pouquinho incômoda nessa foto eu não sei se o Pedro tirou porque eu tinha colocado aqui você tirou tá eu vou compartilhar novamente mas por que o Leandowski está escondido atrás do Alexandre de Moraes o Leandowski está aqui às vezes aparece o cabelinho dele ministro da justiça pô é desculpa mas isso aqui é um pouco de semiótica por que que né o ministro da justiça não está aqui desse ladinho que se vê o Jorge Messias é pra deixar claro que isso é esforço também do governo federal e dele é encanação isso queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois temas deixa eu falar assim eu só tenho a elogiar os esforços do ministro Alexandre de Moraes ele está sempre muito atento e dentro das prerrogativas e possibilidades entende do Supremo e do tanto do do TSE quanto do do STF ele tem tomado excelentes iniciativas entende eu só tenho que parabenizar pelas iniciativas tomadas né como também eu não tenho ainda conhecimento da parte do ministro Lewandowski mas o ministro Flávio Dino quando né estava frente do Ministério da Justiça ele também adotou algumas medidas bem importantes né no sentido de monitoramento principalmente quando a gente teve aqueles ataques às escolas né ele ele tomou assim providências muito eficientes né muito rápidas e tal para poder fazer monitoramento né de rede social com relação a isso agora o que é que eu quero falar acho que tem a ver um pouco com essa tua preocupação aí né visual do Lewandowski não apareceu o que é que eu quero dizer esta questão das plataformas das grandes empresas né das redes sociais dos algoritmos desta nova tecnologia e principalmente deste grande negócio que é isto que se trata é um grande negócio é um negócio trilionário trilionário ontem me chamou muito a atenção eu até fotografei foi o Eduardo Moreira que fez uma uma fala não sei se foi ontem foi hoje eu não lembro mais dos dos mais ricos da Forbes da revista e entre os mais ricos tem vários vinculados exatamente as plataformas as redes as redes sociais e a bilionária mais jovem é de Santa Catarina você sabe né a bilionária mais jovem adivinha de onde que ela é é de Santa Catarina é de Santa Catarina ganha ganhou em média 763 mil reais por dia desde que nasceu sem fazer nada simplesmente herdeira a vida não era a mais jovem do Brasil olha ela aqui pois agora eu digo que Santa Catarina é um estado que tem que ser olhado como um outro prisma entendeu por favor olhem a gente sabe se preocupem com a floresta mas sabe entende presta atenção na nossa plantinha mas eu quero eu quero voltar a falar assim porque esta questão primeiro que é uma questão internacional é internacional não é à toa que se você pensa em Rússia em China que tem sistemas né a parte separados dos Google da vida entende dos Facebook da vida porque toda esta quantidade astronômica de dados e informações estão armazenados em computadores dos Estados Unidos então é uma munição que está na mão dos Estados Unidos então esta questão das plataformas tudo isso é uma questão também também e eu diria até prioritariamente de segurança nacional certo então isto precisa ser olhado sobre este este prisma sobre este aspecto depois é um negócio porque os bancos de dados vocês já repararam que a gente não entra em lugar nenhum para fazer nada que eles não cadastrem a gente e pergunto nome pergunto CPF pergunto em D&D se pergunto telefone só falta perguntar o número da roupa o resto eles perguntam todo porque isto armazenado atualmente é mercadoria inclusive como é que eu vou dizer nos prejudicando porque teve um vazamento de que os dados cadastrais nossos de farmácia foram compartilhados e cruzados de tal forma que inclusive informações que são absolutamente sigilosas entende de nossos dados de saúde se tornaram um público o remédio entende que você toma o remédio que você toma indica qual é a doença que você tem que é protegido que é protegido mas não já virou tudo público já está tudo utilizado vendido etc então eu sempre advoguei com quem eu pude eu falei tanto na época do período de transição e tal e posteriormente talvez um dos assuntos mais nevrálgicos mais nevrálgicos que o governo Lula deveria cuidar e não me deixe isso com o GSI pelo amor de Deus deveria ter algumas pessoas eu não sei se tem espero rezo todo dia para que tenha deveria ter alguém cuidando disso porque é uma questão de segurança nacional é uma questão de negócios é uma questão de influência não é uma mera questão de comunicação gente não é é também de comunicação entende é de lavagem cerebral como disse o Alexandre de Moraes mas é muito mais grave do que isso muito mais grave e que mereceria você veja bem eles não querem pode ser alguma que regulamente as plataformas regulamente não querem tanto que aquele aquele projeto de lei que era uma merrequinha era uma merrequinha entende não passou não conseguiu tramitar né então eles sabem muito bem porque que eles têm que ficar desregulamentados ninguém cuidando disso ninguém agindo ninguém atuando ninguém controlando agora nós também temos que saber né da gravidade disso para a gente tomar providências e aí as providências são providências de governo porque tem coisas que precisam obrigatoriamente ter regulamentação tem que ter legislação tem que ter certo mas tem coisa que o governo pode fazer que né não sou eu aqui que vou dar lição né apesar de ter ocupado alguns postos de governo durante o governo da presidenta Dilma mas né eu acho que tem coisas que o governo e não pode fazer picado sabe porque assim ó o Silvio Almeida fez uma comissão lá na AGU tem outra lá no Ministério da Justiça tem outra não não é é uma questão de Estado não é nem do governo é uma questão de Estado Brasil então deveria ter um tratamento diferenciado né para esse a complexidade desse tema mas eu volto a parabenizar o o o Xandão como a gente diz né Dali Xandão Dali Xandão é é é te chamar a atenção no caso por exemplo dessa história da embaixada para onde o Bolsonaro foi para tentar fugir e recebeu até a visita do Carluxo é o o fato de que ninguém sabia disso o Bolsonaro não estava sendo é sequer monitorado pela Polícia Federal onde é que está a inteligência brasileira que precisa necessariamente eu acho que monitorar todas essas embaixadas de extrema direita passou debaixo da perna agora a embaixada demitiu dois funcionários brasileiros que prestavam serviços para eles a embaixada não justificou formalmente as demissões um dos atingidos trabalhava como secretário da embaixada da Alguém no Brasil esse Mico Salmai que recebe o Bolsonaro numa boa foi depois prestar declarações lá no Itamaraty entrou o mundo saiu calado o outro era encarregado de manutenção geral manutenção geral olha se isso aí é fonte do New York Times sei lá eu quero ser um coelhinho de pelúcia tem alguma coisa errada nisso as demissões foram reveladas pela CNN e depois confirmadas e depois o New York Times mostrar aqueles vídeos do Bolsonaro passeando lá dentro poucos dias antes o passaporte dele tinha sido retido pela polícia federal nessa operação sob tentativa de golpe de estado não se sabe ainda aí mas além dos dois funcionários demitidos outros cinco trabalham na embaixada brasileiros um motorista dois faxineiros e dois jardineiros os dois demitidos tinham acesso em tempo real ao sistema de vigilância e material gravado ficava em uma sala que não era trancada mas o acesso às gravações exigia senha a PGR está dando um prazo aí né para o Bolsonaro se explicar já deu o Bolsonaro deu aquela desculpa esfarrapada de que seria ilógico sugerir a motivação e blá 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 agora francamente demitir dois funcionários brasileiros um que era secretário aí do embaixador e outro ele carregado de manutenção geral é está me parecendo assim ter entregado dois bórdos expiatórios numa história que talvez seja um pouco mais cabeluda mas nesse caso também não te chama a atenção como o estado brasileiro foi pego de calças curtas mais uma vez é o que a gente fala né entende a questão da inteligência é algo extremamente delicado e que não pode estar na mão de quem useira e vezeiramente entende nos apunhala pelas costas então sabe deixar isto na mão né de GSI da vida etc não não inteligência é algo que tem que estar na sobre o poder civil né e estar muito alinhado né e articulado entende com o estado brasileiro com o governo então eu acho que tem que ter né uma modificação significativa nisto e infelizmente a gente não tem tá vou ser bem sincera a inteligência brasileira deixa muito a desejar né mas com relação ao 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 Bolsonaro na embaixada é eu não quero entrar em quem foi demitido quem não foi quem foi não 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 o Bolsonaro fugiu do país durante dois dias foi isso que ele fez ele teve o passaporte dele apreendido exatamente para ele não fugir do país né caso as investigações levem inclusive a sua prisão e ao ter ido para a embaixada ele fugiu do país porque a embaixada não é território brasileiro não é território brasileiro a embaixada não é território brasileiro então era como se ele tivesse pego um aviãozinho e ido para Portugal ou para sei lá eu onde então é disso que se trata ele descumpriu a ordem judicial de não se afastar do país e ele fugiu do país por dois depois como ele não não teve a ordem de prisão então não vão me prender eu volto para o país então aí ele sai da embaixada certo foi isso que ele fez e eu acho que isto merece a devida punição legal qual vai ser Xandão decide e a gente aplaude você acha que deveria ser preso e quando tem um cálculo político aí fazem agora qual a sua opinião sobre isso eu quero dizer que não vai não vai faltar motivo para ele ser preso entende vai sobrar motivo eu acho que vai faltar tempo de vida para ele entende cumprir toda a prisão que ele vai merecer eu não não tenho ideia entende assim para dar porque é ele tem que 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 ser preso no devido momento do processo legal eu particularmente não sou jurista entende mas eu acho que a afronta de ter fugido do país ela foi muito grave e se não prender né por isso vamos botar pelo menos tornozeleirinha nele né quem sabe pelo menos isso seria bem olha que seria bem simbólico entende o rapaz de tornozeleirinha Pedrão vamos ler os superchats aí meu caro e falar como é que está aí não deixe de ler os chats também que estão mandando para você ter a temperatura e comentar o que as pessoas estão falando diga lá meu caro o que você tem para nós aí vamos lá gente mandem um real de superchats aqui que a gente fecha essa meta Marlene de Moraes Savassa mandou essa questão das big techs é muito grave mesmo o governo terá peito para enfrentar essa questão e dele olha primeiro lugar que para enfrentar as big techs não é uma questão exclusiva do presidente Lula né tem que ter uma articulação ele tem em alguns momentos ele já tratou desse assunto em fóruns internacionais porque é um enfrentamento internacional gente entende é claro que tem coisas que a gente pode fazer aqui no Brasil eu acho que o governo deveria né se se movimentar se articular para poder fazer o que cabe a nós aqui no nosso país mas o enfrentamento as big techs é internacional então vai precisar de esforço político de articulação internacional para fazer o que for necessário e eu quero dizer o seguinte entende eu sou uma das que advoga entende que a gente pense sinceramente em ter sistema próprio até porque o Brasil é uma potência gente é uma potência impotencial entende ou a gente recebeu golpes e mais golpes e mais golpes entende porque a gente é um país eco qualquer não né não agradecer a Sueli Ramos mandou pela presença dessa guerreira Ideli apesar de só uma coisa golpes e mais golpes porque interessa para o mercado internacional financeiro para o capital vagabundo como diz o Requião que o Brasil fique sempre como num cassino você ganha dependendo do que você apostar não é ficou claro com o Temer é isso que você está dizendo também um país estável politicamente também um cassino ele é menos visado pelos donos do dinheiro pelos donos do capital que apostam sei lá naquilo do governo ganham com isso apostam contra ou a favor da Petrobras e isso favorece evidentemente essa jogatina internacional é isso que você está dizendo também é bem isso porque se você pensar em grandes potências em grandes potências tem algumas digamos assim algumas características das grandes potências grandes territórios grande população grande nível de desenvolvimento tecnológico mercado interno e se você for pegando todos esses itens o Brasil se encaixa em todos eles se encaixa em todos eles então o Brasil não é interessa mantê-lo como quintal dos Estados Unidos interessa não interessa ao povo brasileiro não interessa ao nosso país né então é por isso que a gente tem que ter esta coisa que eu acho que o presidente Lula faz assim de forma magnífica entende ele 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 coloca o Brasil no seu devido lugar no seu devido lugar no seu devido potencial é claro que ao fazer isso também bota a gente né no tiro bom porrada né no alvo mas é assim é assim deixa eu pegar aqui mais alguns comentários de vocês de superchats vamos colorir gente Sueli Ramos que é minha amiga querida maravilhosa pela presença dessa guerreira Ideli que apesar de tudo tem visão otimista e positiva sobre o momento do Brasil maravilhosa mandou aqui pra gente maravilhosa é a Sueli Ramos cantando gente vocês tem que ouvi-la ela é divina opa opa vamos trazer a Sueli aqui venha cá Sueli vamos receber a Sueli pra cantar também tá anotado aí agora fala aí Pedrão porque eu falo pra ele depois ele esquece tudo tá eu esqueço tudo deixa tudo pra lá não vou anotar aqui Sueli tá anotada goleadores futebol society herdeira da WEG gigante que vende desde motorzinho pra esteira de academia até tinta super especial pra navios são feras tá falando da bilionária de balneário Camboriú Marcelo Sacardo mandou pra gente queria parabenizar a Ideli pelo corajoso projeto junto ao Humaniza gostaria de perguntar se ela viu a declaração do Bolsonaro em Santa Catarina de que o nordestino que lá vivem deveriam voltar pro nordeste você pode comentar Ideli olha quem deveria voltar para a sua cidade natal e pra sua família é o filhote dele lá em Balneário Camboriú entendeu certo esse é que devia voltar esse nós não precisamos lá em Balneário Camboriú aliás gente em algum momento vocês entrevistem o Eduardo Zanatta o nosso vereador lá de Balneário Camboriú ele olha pensa numa pessoa maravilhosa entende assim ele tem uma 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 forma de responder tem um vídeo dele que eu amei de paixão porque o o filhote do Bolsonaro que vai se programando para ser candidato a vereador em Balneário Camboriú ele ele falou do vereadorzinho de esquerda citando o Zanatta mostrando o Zanatta e disse assim vai vai para a Venezuela aí o Zanatta foi para a Venezuela porque lá em Balneário Camboriú tem um bairro chamado bairro das nações que cada rua tem o nome de um país então ele foi com a placa da Venezuela em cima caso você não saiba estou na Venezuela aqui no bairro das nações Balneário Camboriú e tal então deu uma lapada naquele moleque que não sabe nada que se acha entendeu sabe-se lá o que então eu recomendo bota aí na listinha Eduardo Zanatta nosso vereador de Balneário Camboriú maravilhoso demorou vamos chamar também vamos chamar deixa eu ver aqui mais alguns comentários de Balneário Camboriú é de lascar também virou a Dubai dos bolsonaristas com aqueles prédios do Luciano Hang aquele estilo de vida que é sub-Miami né triste demais e principalmente aquela praia que mataram todos os bichos fizeram aquele aterro e as duas da tarde não tem mais sol é isso mesmo que dureza hein é de lascar você vai pra lá às vezes ou não você sai correndo não eu vou dizer o seguinte eu tenho amigos em Balneário Camboriú entende tenho muitos conhecidos e e a gente tem gente né muito boa lá muito boa não é é como eu digo assim entende tem uma minoria catarinense que né propaga de voga defende essa ideologia né do ódio muito barulhenta muito barulhenta entende que dá a impressão de que a maioria em Santa Catarina não é tá tem gente como disse o próprio Alexandre de Moraes que não me deixa mentir entendeu que as redes sociais acaba né fazendo com que as pessoas não tenham discernimento né não tenham a informação correta então vamos 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 andando a gente vai andando tudo é e você sabe né é porque como as coisas são né uma das pessoas mortas pela ditadura foi o primeiro prefeito eleito de Balneário Camboriú o Higino veja bem veja ele foi assassinado pela ditadura militar o primeiro prefeito eleito de Balneário Camboriú quando quando desmembrou né porque era Camboriú era um município grande né aí se desmembrou ficou de um lado do rio Camboriú e do lado do rio que dá na praia ficou Balneário Camboriú né e o primeiro eleito foi o Higino e ele aí foi preso e foi morto deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês gente vamos lá pingar como a Denise Cataldo tá fazendo aqui dando o exemplo aqui pro nosso chat tem aqui Dirceu Gritt mandou aqui professora tem alguma origem histórica nesse fascismo localizado em Santa Catarina olha nós temos os estudos de pesquisadores né a professora Adriana que já não está mais conosco fez tese de mestrado e doutorado sobre isto né sobre esta questão acho que as pessoas também historicamente o integralismo foi muito forte aqui em Santa Catarina né partido integralista nós tivemos também algumas situações de quando né teve a fuga né de criminosos de guerra na Alemanha na Itália que vieram pra América do Sul né nós nós acabamos tendo esse tipo de gente que veio parar não só em Santa Catarina né na Argentina no Rio Grande do Sul no Paraná então assim digamos assim tem resquícios né tem tudo tem raiz histórica né mas eu volto a dizer o nosso Estado tem além destes resquícios nós temos muito forte as ações atividades organizações atuação de pessoas né de de entidades de organizações muito fortes na defesa entende dos direitos da democracia e temos figuras assim eu acho que a gente tem sempre que relembrar né gente de onde é que é Flávio de onde é que é né a família Arns do do Evarínio Arns é de Forquilinha no sul de Santa Catarina entende de onde é que é né sabe uma das grandes movimentações da pastoral da terra e tal entende do MST tem a ver com Santa Catarina né com o com o nosso bispo de Chapecó né que também já não está mais conosco então é sabe e tem algumas figuras e aí eu gosto sempre de de relembrar isto né porque assim é Santa Catarina é o único estado que tem nome de mulher né uma santa guerreira né punida pela sua né fé e militância cristã né depois no único estado que tem uma heroína binacional né Anitta Garibaldi aqui né do nosso do nosso estado a primeira mulher negra primeira mulher negra a se eleger parlamentar a se eleger para um parlamento no Brasil foi a nossa Antonieta de Barros e olha ela foi eleita olha pensa pensa Santa Catarina né todo mundo acha que é tudo assim de um jeito né tem um assim um protótipo né catarinense não né 1934 a Antonieta de Barros negra professora jornalista se elegeu deputada estadual é a primeira mulher negra no Brasil a ser eleita em 1934 já vai fazer quase 100 anos né e nós nós temos aqui em Santa Catarina a única mulher do cabo da enxada agricultora mesmo assim né que se elegeu quatro vezes é a única que se elegeu quatro vezes não teve nenhuma outra no Brasil inteiro mulher né do cabo da enxada que se elegeu deputada federal que é a Lucy Chainak então sabe Santa Catarina não é isto que eles acham que o estado é porque não é porque não é esquecendo o Google tem o Google deixa eu dizer a primeira experiência de orçamento participativo no Brasil foi o do Dirceu Carneiro em lojas que foi senador também né junto com o Vedequim também né senadores progressistas importantes aqui do estado então gente sabe Santa Catarina merece uma atenção mas não é o que eles dizem não merece respeito Vera Fischer respeito respeito as Catarina e as Catarina Vera Fischer você esqueceu o Guga Kirtel gente eu posso listar um da Nel de Junt entendeu eu gosto sempre de citar estes porque são muito emblemáticos né a querida Zilda Arnes né olha a mulher que morreu lá né no terremoto do Haiti fazendo uma missão humanitária né como ela fazia de salvar crianças né na pastoral da criança então acho que a gente tem que ter orgulho destas pessoas entende destes catarinenses ele é pra salvar Santa Catarina né lembrando que Santa Catarina não se reduz a essas pessoas aí que algumas delas estão no poder e algumas delas tem notadamente pendores fascistas mas isso não resume o estado de maneira nenhuma certo não não a pequena em Santa Catarina é um estado gigante de um povo maravilhoso e eu quero dizer pra vocês assim eu completei 72 anos eu estou a quase 50 em Santa Catarina então querem tirar meus títulos podem tirar não tenho nenhum problema entendeu não vão tirar Santa Catarina de mim de jeito de maneira muito bom mais duas perguntas aqui deixa eu agradecer mas gente falta muito ainda por favor pingue que é muito necessário o André Amaral Luthier lembra da guerra contra Brasil Haywall e Company de Percival Farquhar ele trabalhou com Mackenzie foi o maior fumada que o exército tomou a maior fumada ele deu uma risada aqui e ele lembra também tem um vídeo do YouTube da casa do Mengel em Serra Negra dá uma olhada na placa da da bandeirante carro dele de onde era Blumenau será coincidência e aí o estúdio Ativiver será que a gente deveria chamar esses caras de mentirosos ao invés de falarem fake news colocar na testa deles que eles são mentirosos mentira é pecado se você puder responder aí Deli é mentira é pecado é crime faz mal a saúde faz mal a tudo e bom o trabalho da gente é grande que a gente tem que fazer então vocês fazem do jeito de vocês a gente faz do jeito da gente aqui a gente espera que o Xandão continue fazendo a gente pede para o governo fazer também é assim vamos juntando os esforços porque a gente tem que ser muito animado eu sou é engraçado as pessoas me perguntam assim porque depois de uma certa idade todo mundo te encontra e pergunta como é que você está está bem aí eu digo assim eu estou 3B aí a pessoa olha 3B o que é isso eu estou bem velha bem cansada e bem animada 3B então é assim eu acho que é que é bem isto entende que a gente precisa de estar com esta animação porque ânimo é isto é uma coisa que está na alma da gente está na motivação da gente é o que nos impulsiona então ter este este ânimo esta disposição é o que todos nós precisamos cada vez mais e tocar tocar a vida e tocar as coisas e ir fazendo o que tiver ao nosso alcance e sempre perguntando se pode fazer mais isso aí você já ia almoçar não é verdade o presidente Lula está ameaçado ou pressionado pelas forças armadas se você puder responder rapidinho essa olha é bom a gente cuidar sempre dos militares porque eles nunca nos faltarão nós temos assim desde a da proclamação da república que foi um golpe militar é bom a gente lembrar eles nunca nos faltaram então cuida deles cuida deles a gente tem que cuidar tem que olhar olhinho presta atenção colocar eles no devido lugar como fez o Supremo agora na questão do artigo 142 e exigir que eles façam o trabalho deles que não é pintar meio fio façam o trabalho deles que é cuidar da nossa pátria das ameaças externas e quando forem acionados para fazer trabalho como foram acionados para fazer trabalho lá nos Yanomami e não fizeram não fizeram ficaram fazendo mimimi entende custo não sei o que e deviam ter ido para lá entende para ajudar a de uma vez por todas expulsar todos aqueles garimpeiros entende que estão cometendo aquele crime absurdo absurdo da mineração ilegal então orar e vigiar dizia minha mãe orar e vigiar obrigado e a listinha a listinha que eu deixei de tarefa de casa como boa professora para vocês é grande vamos atrás vamos atrás só que o Pedro esquece mas vamos atrás obrigado obrigado beijão sensacional e Delisalvate aqui um exemplo de mulher guerreira que está enfrentando as milícias bolsonaristas e a gente está trazendo aqui esse depoimento esse testemunho de fé de amor ao Brasil e de também para usar uma palavrinha na hora resiliência ela não desiste vai continuar sendo atacada provavelmente por essa turma toda da extrema direita vai estar segurando no espírito que vocês viram aí sem deixar a peteca cair não é isso? vamos lá pessoal a gente está aqui ralando estamos com uma arrecadação muito aquém e já tem uma hora e 52 minutos de live eu preciso almoçar que daqui a pouco eu tenho box e a gente vai ter que fazer aqueles forços para também se manter atento e forte porque não temos tempo de temer a morte certo Pedro Zambarda? certo deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui enquanto o Pedro vai pegando o superchat que eu tenho certeza que vocês vão andar nos próximos minutos para a gente fechar essa nossa meta a cobertura da imprensa com relação a Lava Jato é uma vergonha o Hélio Gaspari ex-diretor da Veja no período que a Vídeo fez mais sucesso aí se transformou na principal revista do Brasil na quinta do mundo aliás em matéria de leitores mas de qualquer maneira aí ele escreve assim o Hélio a tragédia de Sérgio Moura é o título seja qual for a decisão do TRE a corrupção ganha vamos lá o que é uma demagogia uma demagogia barata de um sujeito que curiosamente veja só nos 60 anos do golpe militar ele que é autor de cinco tomos eu acho que são cinco tomos a respeito da ditadura com nomes interessantes que ele escreve bem mas o conteúdo é bastante vagabundo e bastante pró-militares no sentido de proteger a principal fonte dele que era o Golbery o Couto e Silva a eminência parda a grande eminência parda do regime militar um assassino também mas muito amigo do Hélio que deixou com o Hélio os arquivos e o Hélio transformou em livros que francamente assim até do ponto de vista de história ou historicidade deixam muito muito a dever é ditadura escancarada ditadura adormecida sei lá o caralho a quatro aí mas de qualquer maneira o Hélio que é um sujeito muito respeitado pelos donos de jornais exatamente por ser papista exatamente por repetir o que o patrão quer ouvir e ser um conservador também ele diz assim está em curso o julgamento do processo que poderá terminar na cassação do senador Sérgio Moro se ele for condenado a corrupção ganha porque o símbolo maior da operação de combate à corrupção da história nacional foi apanhada em malfeitorias eleitorais se ele for absolvido a corrupção também ganha porque tendo cometido ilegalidade saiu inteiro essa situação parece absurda mas segue uma lógica demonstrada na segunda metade do século passado pelo economista sueco Gunnar Mirdal leis complexas e ambíguas são produzidas pelo Estado e por burocratas para preservar a prática da corrupção é uma espécie de simplificação aqui metida inteligente e na verdade pedante para dizer que o Estado intrinsecamente é corrupto o Estado brasileiro seria o que então nesse caso e por que exatamente com o governo Lula é porque é de esquerda é porque o Hélio tem problemas ali claro de ter abraçado a Lava Jato também e agora transforma isso numa tragédia de um sujeito que ele entre outros transformaram em herói e que está se vendo que era corrupto era um juiz ladrão e coluiu com o Ministério Público para pegar o Lula e destruir a economia brasileira de brinde aí ele fala assim passados 10 anos do Supremo Tribunal Federal descostura-se o manto de moralidade da Lava Jato confissões desconsideradas e muitas são congeladas em poucas palavras porque o governo de leis complexas é ambíguas o jogo virou é mais simples são delações que com exceção das confissões como eu disse os diretores da Petrobras que admitiram que roubar e que pagaram milhões aí né depois de delações premiadas a partir dali se deflagrou um processo de fascistização do direito brasileiro e com um projeto político por parte de quem estava à frente dessa operação então a tragédia do Moro está muito mais para comédia uma trágica comédia ou a tragédia do Brasil e não desse bosta desse marreco que serviu aí para a gente transformar em herói em nome de uma luta contra a corrupção e o dinheiro que as empreiteiras davam para fazer obras públicas cacete isso é feito para o mundo inteiro estou dizendo que isso serve para justificar agora agora em nome de destruir a indústria nacional é outra coisa e foi isso exatamente que o o Hélio Gasper junto com o Sérgio Moro e junto com a mídia que está indignada com a cassação agora provável do Moro está defendendo ah é um símbolo de que a corrupção venceu pô é um símbolo de que um juiz incompetente ambicioso que tinha um projeto de virar presidente do Brasil que foi abraçado por a maior parte da imprensa brasileira de uma maneira desonesta também e que serviu simplesmente para fazer com que se justificasse a perseguição ao PT agora está se vendo está pagando um preço é curioso eu vi aquele Demetrio Maioli também que vão caçar os votos de sei quantos bilhões de paranaenses é o que diz a lei caralho a Dilma não conta com isso e os milhões de votos que a Dilma recebeu foi caçado aquele projeto canguru processo canguru como eles falam canguru court totalmente sem arcabouço jurídico num julgamento político e aí esses votos estavam valendo nada segundo essa turma toda aqui aí diz assim há duas semanas completaram-se dez anos a explosão do caso de compra pela Petrobras da Finaria de Passagina nos Estados Unidos nesse ano da grá de 2024 a empresa suíza Trafigura acaba de pagar 126 milhões de dólares para a justiça americana por conta do seu esquema multinacional de Capilés a repórter Júlia Afonso revelou que a Trafigura molhou a mão de um diretor da Petrobras com 1,5 milhão de dólares em operações de compra e venda de óleo nós demos uma matéria sobre isso numa série que a gente fez com o Nacife e a história da Trafigura é muito mais complicada do que isso muito mais simples do que ele tenta transformar aqui que é uma confissão digamos de culpa da Trafigura que é o mesmo que o Merval diz aí ele fala como as leis são complexas e ambíguas em 2022 o Superior Tribunal de Justiça suspendeu o processo apesar das confissões de executivos a defesa dos investigados argumentou práticas espúrias de partes procuradoras da República integradas ao Lava Jato da Autoridade Judiciária reconhecidas pelo Supremo do Federal como contaminadoras de sua atuação e das próximas prescrições é isso mesmo é isso mesmo acho que chama o fruto da árvore envenenada se você faz uma operação em que todos os agentes envolvidos são corruptos você acaba desqualificando necessariamente o que você está fazendo então passaram-se dois anos os rouboalheiros contra a figura explodiram nos Estados Unidos sempre tem os Estados Unidos como espécie de modelo de combate à corrupção os Estados Unidos são especializados em legalizar os crimes de Estado para exatamente fazer com que a sociedade entenda que aquilo que está sendo feito que na verdade leva o nome de lobby mas é roubo num congresso que é feito por milionário formado maciçamente por milionários acabe virando uma prática normal os Estados Unidos são países que até a década de 60 tinha as leis Jim Crow de segregação racial e que era tudo de acordo com a Constituição americana ali dentro da coisa da federação também determinados Estados eram mais liberais do que outros tinha gente que não podia tomar água no mesmo bebedouro que branco tinha preto que era assim tudo dentro da lei então quer dizer é uma pataquada de lascar aqui em torno da salvação no pescoço do Moro como se ele tivesse feito algo realmente útil para o Brasil aí diz assim o Moro fez uma carreira literalmente meteórica olha o que a velhice faz com um cara que passou por muito tempo como um gênio da língua portuguesa se maldito literalmente aí literalmente não é um adverbo de exagero de algo que você quer dizer literal é literal exatamente o que você quer dizer literalmente meteórica é o que? é o Moro como meteoro fez o buraco né? é isso que ele fez o metabolismo nacional levou 10 anos para gerir a república de Curitiba que usou encarcerar os barões da corrupção organizada usou encarcerar os barões da corrupção organizada quem? o Marcelo Odebrecht entre outros lá o Zé Dirceu quanto os outros que morreram e o Reitor Cancelier e os outros que morreram no meio do caminho que tiveram reputação arruinada acabamos de falar aqui do Roberto Carlos Almeida e o estrago que fez com a indústria nacional 40 bilhões é essa conta desempregados pô é isso aí Moro e os procuradores pagam pelo que fizeram de errado até jogaram mas criou-se uma situação na qual a culpa de um alivia os crimes dos outros resultados os larápios de 2014 viraram vítimas dos réus de 2024 sempre usando também esses termos aqui larápios ladravaces sabe coisas que dão a entender que ele está usando de estilo só os idiotas tem estilo estou exagerando aqui Nelson Rodrigues estilo entre outros ali que a gente conhece muitos dos heróis da literatura que a gente conhece não preciso citar aqui do Machado ao Hemingway e tal mas jornalista com estilo esse tipo de coisa assim que tenta transformar bosta em ouro através do palavreado interessante é especialidade desse sujeito na mesma folha de São Paulo atribui-se ao Alexandre de Moraes o atropelo à PGR mesmo após emplacar um aliado no comando da instituição o procurador-geral da república Paulo Goulin tomou posse do cargo há pouco mais de três meses e Moraes já proferiu ao menos quatro decisões importantes com pareceres contrários ao da procuradoria foda-se foda-se bom era o Aras bom era o Janot o Moraes tá fazendo o que se espera dele lá o Goulin ou se enquadra tá daqui a pouco sei lá né pede o Pinico pede o Pinico e daí três de quatro decisões importantes o Goulin é que se vire ou se enquadra ou entende o que tá acontecendo ou vaza eu defendi aqui a indicação do Goulin e continuo achando que é um bom nome dado aquele deserto de homens e ideias agora legal era o Aras então portanto que defendia o corrupto delinquente que ajudou a matar quantas pessoas na pandemia sabe que cato é esse é a tentativa de queimar o Moraes agora da Folha de São Paulo depois a tentativa de queimar o Gilmar Mendes aí de novo a expectativa era de que o Moraes deixasse de ignorar manifestações da PGR após protagonizar os bastidores junto com o Gilmar Mendes uma campanha em favor da indicação de Goulin no ano passado e foi isso mesmo o nome do Gilmar e do Alexandre de Moraes o Goulin dá o parecer da PGR o Moraes acata ou não tá na constituição tá tá sabotando o Brasil não tá lutando pela democracia e até fazendo o que é necessário é ilegal então foda-se então é intriga é tentativa de indispor a mídia é golpista sempre a gente precisa lembrar disso e sempre tenta criar intrigas onde elas não existem pra tentar desgastar a instituição aí da nossa república das três pernas que mais tá lutando e conseguindo efeitos contra o golpismo e tá sendo elogiada lá fora tá sendo reconhecida lá fora especialmente pela comunidade jurídica americana que tá sentindo agora água bater na bunda com a provável eleição do Trump que vai levar os Estados Unidos a uma guerra civil sabe então assim em torno desse negócio do Moro que eu acho que vai acabar sendo caçado a gente pode discutir quem entra no lugar ou não mas o principal tá sendo feito algo pra conter o fascismo o neonazismo assim como a ideia de estar fazendo essas coisas aqui assim como nós nessa nossa comunidade incrível tá fazendo também denunciando assim como o Lula tá fazendo também denunciando entre outros aí não é fácil né um país complicado com um bando de gente complicada louca com fascistas aí bateram nos portões de né das nossas casas a gente tem que se virar o Alexandre Moraes tá ignorando o goné ó aqui ó pra vocês tá diga lá como é que a gente tá aí falta muito? Falta 198 estou pedindo não sei mais o que faço não sei se vou se fico te agradecer aqui meia o que que a gente tem aqui e aos poucos a gente vai falando pras pessoas contribuírem vamos lá vamos lá galera 128 vamos matar isso aí porque eu tenho 198 cacetada vamos lá galera 200 pau 200 pau vamos lá deixa eu agradecer aqui ao goleadores de futebol society se Moro for caçado ficará inelegível ou poderá se candidatar a prefeito de Maringá por exemplo Kiko olha eu acho que ele fica inelegível e o caso passa a se parecer com o Deltan Dallagnol nada impeça como aconteceu recentemente que um cara como Toffoli devolva os direitos políticos pra ele eu acho difícil ele ficar inelegível pra dizer a verdade mas o que está acontecendo com ele de novo é bom lembrar é uma desmoralização completa com esse herói nacional isso já é uma boa notícia para nós para o Brasil certo? vamos lembrar disso também diga lá Levi Alves obrigado pela ajuda Valdelice Silva obrigado Rafael Vitor está me pingando nesse momento Zelina Silvano para diminuir o prejuízo de vocês obrigado querida Nádia Martins mandou aqui uma contribuição Vicente Vargas está aqui com a gente Pandora Estúdio fala tudo piga uma desgraça Lilo Ari José Ross obrigado pela sua contribuição generosa valeu Lilo tamo junto querido pega descontos lá na nossa lojinha do dcm.com.br Gerson Pacheco Moro não será caçado acho difícil uma condenação no TRE pode ser que não mas no TSE sim né Kiko provavelmente se não mudar o presidente do TSE né se foram morais como é hoje é uma coisa se foram bem docinha fodeu exatamente Ana Silvia obrigado pela ajuda Neide Ponzone está aqui com a gente vamos lá o pessoal está pingando neste momento Célio Maciel Machado esse daqui já tinha lido deixa eu botar aqui mais alguns outros chats mais recentes chegou aqui o Pedro César da Silva com uma super contribuição vamos lá gente que a gente fecha esses 200 aí todo mundo pingando nesse momento aí para a gente não passar no vermelho Valdelice Silva obrigado pela ajuda deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês Nuggets mandou o mundo está louco mesmo Kiko Lilo Ari mandou aqui isso mesmo Kiko vai rolar uma guerra civil nos Estados Unidos diz ele aqui vai vai mesmo pode apostar depois você me cobra aí pode ter atentado vai ter gente armada nos Estados em que né a quantidade de arma é maior do que a quantidade de pessoas no Texas entre outros aí e numa sociedade hiper violenta com o presidente que estimula a violência numa sociedade dividida e eu vi que recentemente o marco disso é a guerra do Vietnã e que depois há um equilíbrio a gente sabe ali entre né dois partidos de direita e que se reveza no poder da outra a um pimento disso ao ter perdido a eleição para o Biden o Trump prometeu um banho de sangue se perder essa eleição para o Biden e a gente sabe como é que funciona aquele colégio né eleitoral americano os swing states é um sistema eleitoral confuso que favorece a dúvida e as suspeitas de corrupção e roubo de resultado muito diferente do nosso então quando nós estamos aqui falando do Brasil é bom a gente se orgulhar disso também né do quanto que nós conseguimos conter o avanço a extrema direita se não fosse aí Alexandre Moraes se não fosse evidentemente o presidente Luiz Inácio Landa Silva talvez a gente não estivesse aqui talvez eu estivesse em cana que era o que me faltava estar em cana certo? o que mais tu tens para nós Pedro faltam 168 vamos lá a gente continua pingando que eu ainda tenho esperança eu acredito gente vamos lá eu acredito eu pela força da Samambaia eu acredito Pandora Estúdio mandou é uma bagunça total as eleições dos Estados Unidos Cândido Fernandes Kiko Profético Warpigs nos Estados Unidos você sabe que é Warpigs não você sabe que é Warpigs ou não os porcos da guerra não Warpigs é a música do Black Sabbath a música do Black Sabbath eu conheço claro Não pode fazer uma coisinha não né não a gente vai tomar um gancho bonito não pode botar música de jeito nenhum nem cover não 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 pode que saco é um saco é olha só tá chegando aqui contribuições mais generosas agradecer a nossa querida Conceição Maria chegou aqui a nossa querida Valdez Conceição eu me lembro muito bom eu tô cantando Paranoide olha que besteira ai meu Deus do céu deixa eu pegar aqui 163 153 faltam 150 reais vamos lá gente Kiko gosta de Black Sabbath eu também adoro Black Sabbath maravilhoso todas as fases até as ruins são todas boas super chats eu vou cantar agora Warpigs tá você tá cantando você tá cantando isso aí não fica repetindo o que eu falo vai lá não eu canto muito mal Kiko vai você você tá vendo bem eu não sei cantar gente desculpa Kiko está gritando com Davi 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 traz o violão e eu tô imitando ele nesse momento ele tá achando bizarro porque ele tá mutado ninguém tá ouvindo ele ele está berrando com as pessoas em casa Leandro canta o Monte Negro fala aí diga lá é isso aí não canta Kiko seu silêncio é o bastante o louco o pessoal tá doido aqui ACDC também canta aí Kiko o pessoal já quer que você faça um cover aí de Robert Plant de Black Sabbath a Edna Sanacimento mandou pra gente SSA da Bahia expressando nossa preocupação com o DCM a secretária não o que que é SSA BA não entendi nossa preocupação com o DCM toda a mídia independente que depende de nós por amor ajude-nos acho que tá pedindo ajuda pro chat vamos lá gente Kiko você tá na andropausa Gladys Berriel vamos dar um abraço pessoal aqui essa aqui é a minha querida Oi pessoal Oi Ivone tudo bom? e aí vai lá deixa eu ver Gladys Berriel obrigado pela ajuda querida Valdines Baiana tá aqui com a gente você quer cantar tocar aí Kiko vamos ver não não vai não quer não você tá mutado ninguém tá te ouvindo ninguém tá te ouvindo eu tô ligado vai lá ah tá bom vamos lá Gladys Berriel obrigado pela ajuda Conceição Maria obrigado agradecer a nosso Hugo S Eloísa Camargo tá aqui ajudando a gente faltam 140 139 vamos lá gente contagem regressiva antes de a gente fechar e aí o Kiko está se preparando aqui é de tudo com anônimo eu queria muito ver um elogio da Vera Magalhães ao ver o Kiko tocando violão do tipo aquele elogio que ela fez pro Moro do Enxadrista paletó vermelho gravata vermelha gravata vermelha com o Kiko com o Kiko Generals gathered in the masses comigo just like witches at black masses evil winning and destruction sorcerers of death construction in the fields the blood is burning and the war machine keeps turning o pessoal blackbird tem mais ai meu deus do céu muito bom vamos lá é isso aí vamos lá gente vai ninguém me mandou contribuições nem pix vale pix Pedro acho que o pessoal não está conseguindo hoje está valendo pix também está valendo pix então gente falta 138 quem puder ajudar e aí diz o valor aí no chat por favor faltam 138 e o puta falta 4 membros meu deus eu pedi eu não sei mais o que eu faço alguém pare pelo amor de deus diga lá o Kiko você pode tipo a gente ao invés de convidar alguém a gente bota você para tocar e aí as pessoas contribuem e a gente fecha tem uma notícia aqui interessante que a Natuza Neri e o Antônio Tabet engatam romance saiba mais sim só que segundo a colunista Fábia Oliveira trata-se da jornalista Globo News Natuza Neri do ator e humorista Antônio Tabet é o cara do porta dos fundos né isso interessante não está mais naquele canal My News acho que ele saiu ainda existe o canal My News estavam ontem no evento do Zé Dirceu Amara Luque cumprimentando ele Kiko acredite se quiser eu tenho fotos ah é quer ver o que a fotinha do que você disse do Zé Dirceu e essa moça lá estava lá então mas é uma coisa interessante isso porque você vê o Zé Dirceu entrando no vamos dizer esquema de novo da política ele acaba fazendo parte de novo dessa grande essa grande pagelança que é o Brasil isso eu insisto não tem nada de revolucionário no Zé Dirceu mas muito mais alguém que representa acho que ainda mais risco ou é visto como perigoso pelo sistema exatamente por saber como o sistema joga entende o paradoxo do Zé Dirceu ele chega lá no congresso deixa o Tandanoial empolvorosa entre outros aí moralistas ao mesmo tempo em que ele vai na cobertura do Nelson Mota e se encontra com um bando de gente que ajudou a colocá-lo na cadeia essa é a complexidade do Brasil cara isso que nos torna tão especiais tão fascinantes e como dizia o velho e bom Tom Jobim é um país que definitivamente não é para principiantes né é é uma coisa realmente impressionante o que que é o Brasil mas nós temos uma missão aqui que continua sendo essa tentando salvar esse país né o Washington Oliveto não sei se está na foto aí mas é um personagem também de um Brasil que morreu era muito poderoso era o publicitário mais famoso do Brasil durante alguns anos em que a gente citou de manhã aqui com o Leandro Fox Mad Men que retrata os publicitários da Madison Avenue em Nova Iorque que concentrava as maiores agências óculos entre outras aí é e do jeito que né o Brasil andou se livrou de caras como o Washington Oliveto que recentemente escreveu um artigo falando de uma empregada dele não é isso foi no Rio de Janeiro se se lembra uma coisa assim um retato melite brasileira mas está aí com o Zé de Seu fazendo de novo uma peregrinação por uma aceitação por parte da mesma elite que o RIFO isso aqui é o Brasil isso aqui é o Brasil não é fácil não a gente tem que ter muito cuidado nas análises não ser simplistas e nem tentar de qualquer maneira como eu já disse aqui você tem uma solução simples e errada né é isso que se trata é isso aí meu caro vamos fechar essa live aqui porque já são duas e vinte e sete da tarde e vamos ver como é que a gente fica o Lilo Ori Arinde José Rosdel aqui a Maria Edna tem razão preocupante eu acho que os deputados de escrita poderiam colaborar e também dar entrevistas principalmente os candidatos às prefeituras que tal excelente sugestão também a Endely topou vir aqui também porque entende o DCM como uma trincheira de resistência e porque a gente tem também que né se lembrar de esticar a mão aí pra como sempre o DCM fez a esquerda em momentos difíceis há né ou uma coisa que deve se transformar em rampouro em ressentimento e nem um tipo de culpabilização essa palavra é horrível mas responsabilização de pessoas ou fulanização de gente que é entra ali é eleita e não é necessariamente que assim é deixa de lado quem estava junto é porque é passa a ser visado e no caso por exemplo exatamente do Lula se a gente quiser localizar em uma pessoa sabe dos riscos que tem se fizer um movimento em falso são as cartas da democracia liberal estão lá sobre a mesa como disse sabiamente aqui o Levi Alves de Lima e enquanto esse for o jogo jogado vai ter que ser dessa maneira aí e a gente vai lutando aqui na nossa trincheira certo Pedro Fechamos os membros tá faltando 72 e eu vou falar só mais um pouquinho com a turma tá aqui com falar um pouco dos descontos das coisas que o pessoal ganha aqui contribuindo com o canal e eu fecho tá bom mais cinco minutinhos no máximo aí você vai lá almoçar tá bom meu querido valeu tamo junto abraço obrigado tchau gente vamos seguindo aqui mais um pouquinho com vocês lembrando que quem mandar superchats de 50 reais ou de 90 pilas vocês levam os livros pra casa tem o livro palestina ainda do professor de Jeremir que é uma contribuição excelente do professor aqui pra gente que chega ó vou somar os 20 de pix mas quem puder mandar esse 74 deixa eu explicar uma coisa pra vocês gente esse dinheiro que vai aqui no youtube ajuda o nosso canal a manter o engajamento vocês sempre podem contribuir no pix o pix vocês não precisam nem contribuir quando tá rolando live o pix tá sempre aqui ó pra vocês ajudarem mas enfim se vocês se vocês puderem mandar no superchat esses 72 que estão faltando a gente agradece muito como está fernandinho drumon fernandinho acho que tá tudo bem com ele acho que ele volta tranquilamente deixa eu ver até aqui na nossa agenda se ele estará normal na live da tarde acredito que sim deixa eu ver aqui rapidinho vai estar normal hoje na live da tarde com willy del vale e vinício segala tá gente então o nosso querido fernandão passou um pouco mal ontem mas ele volta hoje normalmente meus queridos então 72 pilas se 7 pessoas puderem pagar um lanchinho pra mim eu agradeço de coração lembrando gente descontos na nossa lojinha do dcm.com.br que mandar 50 reais de superchats a gente concede pra vocês comprarem camisetas bonés muita coisa bacana pra gente ficar por dentro de tudo camisetas personalizadas temos aqui o boné do dcm se você ajudar com superchat você pega um valor bem mais em conta nós temos também as nossas camisetas tem muita coisa bacana fala Xanda pelo warpigs do black saba adoro eu também adoro minha querida seja muito bem-vinda aqui Xanda Fontes minha parceira lá da folha democrata deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês olha só tem as camisetas também tá gente tem camisetas do dcm pra vocês adquirirem quem ajudar o nosso canal tem caneca do vapo tem muita coisa bacana pra vocês acompanharem tem camiseta do Flávio Dino dos Vingadores tem camiseta roxa tem camiseta branca tem muita coisa bacana da nossa lojinha pra vocês adquirirem mas vocês só podem adquirir se vocês mandarem contribuições a partir de 50 reais tá gente 90 pila vocês levam o livro esse livro aqui Palestina Legene Mirhan é um dos livros que vocês levam tem também livro do nosso querido Frei Leonardo Boff tudo que vocês adquirirem aqui a respeito desses superchats vocês tem que mandar e-mail pra gerente arroba dcm ponto com ponto br gente pra gente fechar muito bem a nossa live e aí galera não vai ter mais pingo não vai ter um real não um realzinho pô ia ser bem bacana ssa salvador bahia ah salvador bahia pedro desculpa fiz essa confusão aqui é isso gente vamos fechar no vermelho então pois é camisa do Dino é ótima sim sim você já recebeu meu querido eu gostava eu também gostava do reality show do Ozzy Osbourne eu também gostava do reality show do Ozzy Osbourne é gente não fechamos aqui no azul infelizmente ficou faltando contribuições deixa eu dar a instrução aqui de uma coisa importante que vocês podem nos ajudar deixa eu explicar aqui pra vocês que isso é realmente muito importante olha só deixa eu explicar aqui pra vocês que é uma forma de vocês ajudarem o DCM e aí o DCM não fica numa situação tão complicada meus queridos e minhas queridas deixa eu explicar aqui pra vocês que é uma forma bem bacana de vocês ajudarem aqui o nosso canal é veja só vocês clicam aqui numa live nossa quando a live já estiver terminada tá e vocês podem aqui em qualquer live que a gente está participando vocês pegam aqui por exemplo o cafezão do nosso querido Leandro Fortes olha só e vocês podem mandar superchats também quando as lives já terminaram nesse recurso aqui chamado valeu demais aí vocês vão lá mandam uma contribuição tô falando pra vocês tá faltando 70 pilas aqui na nossa live infelizmente não fechamos vocês podem mandar exatamente esse valor e aí vocês já vão estar contribuindo aqui com o nosso trabalho tá gente pra você ser membro é sempre aqui no seja membro a partir de 3 reais você já contribui com o diário do centro do mundo mensalmente e aí você tem acesso a vídeos exclusivos meus queridos e minhas queridas então é isso gente felizmente faltou aí 70 pila vou ter que fechar mesmo porque estamos a 2 horas e meia e Valdinez já raspou Valdinez ajuda muito a gente tá gente e é uma coisa que vocês tem que se conscientizar tá gente ninguém tá pedindo aqui pra o pessoal mandar 50 90 reais isso aí é pra quem quer ganhar alguns benefícios bacanas dentro do nosso canal o que a gente pede de vocês é 1 real gente 1 real de cada pessoa aqui na live a gente ia ter o chat colorido chat pujante aqui pra gente fechar a nossa live eu quase nunca fecho as lives aqui no vermelho infelizmente hoje não foi possível mas estamos aí no esforço e estamos aí pra fazer isso obrigado Odete você é uma querida tem pessoas que não podem contribuir gente mas elas sempre pedem aqui a colaboração dessa comunidade então eu peço pra vocês aí esse engajamento e essa ajuda de todos tá bom meus queridos é isso gente muito obrigado pela presença de todos vocês infelizmente fechamos no vermelho faltou 70 reais quem puder nos ajudar é isso aí é poxa Nath pois é acontece a gente às vezes não ganha todas as batalhas mas ganharemos a guerra porque nós somos muito insistentes Sônia obrigado querida olha ela aí obrigado Sônia minha querida já reduziu pra 60 será que vamos fechar gente estou prevendo um vapo aí posso ficar assim posso ficar assim gente de repente aí sai será que não a Denise a Denise tadinha ela deu tantas membresias gente vamos esperar um pouquinho o que vocês acham vou ver aqui se a chefia não briga comigo Maria Edna a gente já tem membros minha querida poxa vida 10 assinaturas e aí chegou o Caio Siqueira já mandou mais 20 falta 40 meu Deus do céu meu Deus do céu falta 40 eu acredito vamos lá gente vamos fechar numa boa é isso não é isso faltou 40 mas pô a Maria Edna mandou 10 membros gente também espera estou esperando estou segurando acho que vai vir então enquanto isso vamos mostrar aqui um vídeo bacana que o Cacai falou aqui um pouco a respeito do juristas de aluguel que apoia o golpe olha aí Denise Cataldo Suzana Alipaz Paulo Martinez vão contando aí gente agradeço vocês todos pela ajuda e vamos ver aqui e aí chegou a Valdinez e fechou então nem vou mostrar aqui o vídeo do Cacai é isso meus queridos e minhas queridas fechamos aí contudo fechamos aí é Vapaço mais 5 não é o o CHF é Franco Suíço fechou gente fechou é 25 é Vapo é Vapo é Vapo gente obrigado Valdinez obrigado a todo mundo que está nos ajudando gente obrigado a todos esses pingos Suzana Alipaz Caio Siqueira Maria Edna Sônia Piaz muito obrigado pela ajuda de vocês todos meus queridos minhas queridas sempre terá Vapo porque essa comunidade é a melhor do mundo vida longa e próspera gente boa tarde para todo mundo bom almoço para quem não almoçou eu também estou no canal de política chamado Folha Democrata e também estou no canal de games chamado Drops Jogos eu acho que tinha uma galera do DCM me assistindo ontem porque a live foi muito doida às 11 da noite então quem puder me acompanhar nesses canais só se inscrever entrem lá que a gente agradece demais a todo mundo que vem dessa comunidade linda do Diário do Centro do Mundo gente até mais tchau tchau